Estamos ao vivo com mais um Pode Iluminar, esse podcast que ilumina o seu dia, a sua semana, seja quando você estiver assistindo. Gente, aqui a gente fala sobre empreendedorismo, design, vida, espiritualidade e tudo. Eu tenho certeza que hoje a gente vai rir muito, a gente vai se emocionar muito, a gente vai se divertir muito, porque todas as minhas conversas com essa convidada são assim, então não tem como. Mas antes de eu te apresentar ela, que mais ou menos vocês já sabem quem é, obviamente está inscrito no negócio aqui, mas deixa o seu like se você gostar, então o momento que a gente deu um insight para você, iluminou, deixa aí o seu like e também se inscreve no canal, que toda quinta-feira a gente está aqui. Vai ter um intervalozinho de final de ano? Obviamente, porque a gente é de Deus, né? A gente gosta de se divertir. Mas é isso, se inscreve toda quinta, se você não assistiu os outros, volta, assiste tudo e é isso. E hoje eu estou com ela, que é muito inteligente, que como eu falei, é uma gênia das palavras. Ela é estrategista de marca, ela é empresária, ela é uma doutora social media, ela é minha melhor amiga, ela é Paola Brescianini. Muito bem-vinda, maravilhosa. Nossa, uma introdução dessa. Meu Deus, traz volta. Você merece, é a altura, né? Maravilhosa. É a altura. Obrigada, amiga, por ter vindo. Eu estou muito feliz, é uma honra. Você sabe que a gente já falava desse projeto do podcast e eu acho incrível. Todo o propósito dele, toda a troca é muito válida, né? E a gente sempre aprende com trocas. Sim. Então, e eu falo assim, que a gente aprende até com trocas mais simples. Eu sempre faço troca com o motorista do Uber, com o porteiro e é assim que a gente cresce, né? Exato. E a gente está nessa troca aí com uma pessoa tão iluminada, maravilhosa, que ilumina a minha vida há muito tempo. É uma honra, amiga. Eu estou muito feliz, sério. Muito obrigada. Ai, obrigada. Gente, eu vou fazer um monte de perguntas aqui. Vocês podem deixar as perguntas também no chat, que depois eu dou uma olhada e respondo pra vocês, tá? Aliás, ela responde. Se vocês quiserem, eu também respondo. E é isso. Talvez seja que ter parte 2, que a gente fala muito. A gente fala muito. Inclusive, a gente saiu na segunda-feira e aí, tipo, a gente nem viu o tempo. Passar. E aí, você fala assim, nossa, a gente nunca acaba o assunto, né? Nunca. É, nunca acaba. Vamos ter que se controlar um pouquinho? Talvez. Mas, amiga, eu sei da sua história, mas eu quero que você conte mais pras pessoas como que você chegou até aqui, nessa Paola Brescianini, que é muito foda em marketing, em branding, enfim, social media, em tudo, né? Que você põe a mão, você é maravilhosa. Mas conta pra galera como que foi essa construção e como você tá aqui, hoje, sentada, faturando muito bem, indo muito bem. Ai, que bom. Bom, vamos lá. Contar, sempre contar da gente é um desafio, né? Sim. A gente nunca sabe direito por onde começar, por isso que eu falo que o processo de autoconhecimento é essencial na nossa vida. É essencial. Então, antes de contar um pouquinho da minha história, se hoje eu tô aqui cada vez mais iluminada, cada vez mais tendo clareza, certeza, é porque eu cuido muito do meu espírito, da minha alma, do meu autoconhecimento de quem eu sou. E isso tá sendo muito forte pra mim. E quanto mais eu cuido do meu interno, mais isso reflete no meu externo, né? Sim, perfeito. Então, eu sempre falo, amiga, que isso aqui que vocês estão vendo não é nada. Claro que... Claro que é uma puta de uma gata, mas tem muito por dentro também. Claro que é assim, é uma casca, né? Que a gente fala. Então, claro que você hipócrita e fala, ah, eu não me importo. Claro que eu não me importo, né? Porque é autoimagem. É o meu branding também. Exato. Mas quanto mais você cuida do seu interior, mais as coisas acontecem na sua vida. Então, ter chegado até aqui, a minha trajetória não foi fácil. E é isso que é incrível. Ela não ter sido fácil. Eu sou muito grata a todos os perrengues da minha vida. Hoje eu enxergo isso. Sim. A Paola, que não era evoluída, que não se cuidava, ela reclamava. Ficava, ai, meu Deus, você não gosta de mim? Por que você faz isso comigo? E é aquele negócio, né? Reclamar é clamar pela ação. Então, quanto mais você reclama, mais vem pra você. Então, eu passei um período muito ruim da minha vida, que eu reclamava muito. Só que, quando eu enxerguei que eu não deveria reclamar, que aquilo acontecia por um propósito. Tudo na nossa vida tem uma razão. Exato. Nada acontece por acaso. Se você esbarrar alguém na rua, você cortar o dedo, qualquer coisinha, ele tem uma razão. Então, hoje eu sou muito grata aos meus pais. Dá um beijo pra minha mãe. Que ela tá sempre presente. Sempre comigo, sim. Ela é demais. Minha mãe faz tudo por mim. Mas eu sou muito grata aos meus pais, pela educação que eles me deram, pelos desafios que eles me colocaram. Porque eles, em alguns momentos, tiveram que me jogar na fogueira. E isso me tornou a mulher que eu sou hoje. Então, eu acredito que, cada vez mais, eu tô trabalhando esse meu lado de maturidade, em todos os âmbitos, né? Sim. Mas, bom, eu cresci de uma família, quando eu era pequena, uma família bem estruturada financeiramente, emocionalmente. E aí, na minha adolescência, na adolescência, quando tudo já é errado pro adolescente, né? Sim, quando o mundo já tá contra ele, mesmo quando não está. Exato. Não, e adolescente já é do contra, né? Sim, exato. Eu falo, gente, meu Deus, tem que ter uma paciência com o adolescente. Não sei como eu me aguentava. Sim. Mas, na minha adolescência, quando você tá no ápice da não inteligência emocional... Exato. Meus pais se separaram, tiveram muita perda financeira, muitos problemas emocionais deles que refletiram em mim. Então, na minha adolescência, eu fiquei muito perdida, mas eu sempre fui uma sonhadora. E eu sonhava sempre de olhos abertos. Porque quando a gente sonha só dormindo, é só um sonho que você tá... Sim. Mas quando você sonha de olhos abertos, você tá disposta a realizar. Então, eu sempre fui uma sonhadora. E aí, eu acreditava. Eu falava pros meus pais quando eu era adolescente. Gente, eu vou ser a Britney Spears. Cuidado, hein? A Britney Spears foi perigoso. Não, eu vou, tipo assim, fazer a novela da Globo. Sei lá, eu viajar. Mas é porque, assim... Você queria aparecer. Isso. Eu queria conversar com o mundo. Tipo, estar no alofote, de certa forma. Sim, eu queria levar a minha mensagem pro mundo. Só que eu não sabia qual era a minha mensagem. Como? Como fazer isso. E quais são os preços da fama também. Porque eu não sou famosa. Sim. Mas eu sei... Hoje eu entendo... Eu trabalho com muitas pessoas que têm visibilidade. O preço de você se expor pro mundo. Sim. Porque sempre vai ter as pessoas que vão te alojar, que você vai te apoiar. Mas vai ter aquelas pessoas que vão te criticar. Sim. É, eu sempre fui... Um dos meus valores é sucesso. A fama nunca foi um valor pra mim. Porque, de fato, você tem que abdicar muita coisa, né? É muito diferente, né? Fama de sucesso. Então, até tava brincando com a minha prima ontem, que a gente tava fazendo aula de inglês. Aí eu falei assim, não, porque, por exemplo, se expor é você ter certeza que... Você vai inspirar pessoas, você vai ajudar pessoas, você vai transformar vidas. Que eu sei que quando eu me exponho, eu faço isso. Mas tem muita gente que não vai gostar de você. Esses dias, uma fulana aí disse que eu era forçada. Que eu era... Jura? É. A Naita de prova. Babado! Ao vivo, ó. Fofoca. Caralho. Mas acontece. Assim, de falar assim, ela não é tudo isso. Ela não... E... Eu tô nem aí. Hoje eu tô nem aí. Sim. Porque eu sei... Porque é autoconhecimento. Eu sei quem eu sou. Sim. Eu sei da minha verdade. Então isso não... Hoje eu nem... Eu nem abalo, assim. Mas por que eu não tinha essa visibilidade antes? Porque eu não tinha esse cuidado externo, né? Exato. Vem na hora que tem que vir também, né? Tudo, amiga. Tudo. E não adianta você falar assim, ai, por que que fulano é milionário aos 29 e eu aos 37 não tenho um real? Calma, se for pra ser seu... Você viu aquele dono do KFC, né? Sim. Ele se tornou milionário aos 80? 80 anos. Enquanto você estiver vivo... O dono da Coca-Cola, tipo, o do Eita, ele falou que faliu 10 empreendimentos. Exato. Exatamente. Não, eu tô lendo a história do Starbucks, eu tô assim, fascinada. Depois eu quero falar sobre isso. Aham. Mas assim, o cara... Nossa, quanto perrengue o CEO do Starbucks passou pra chegar ao que eles são hoje. Vocês não têm ideia. Só que a gente vê só a glória, né? É. Ah, então... Os 5 minutos. É. Os 15 segundos de fama. Não, Instagram, internet, é tudo você vê o palco das pessoas, mas vocês não vê os bastidores. Tanta gente que fala que tem dinheiro e não tem um real. Tanta gente que fala que tá bem do namoro, o namoro tá uma... Uma bosta. Bosta. Então assim, você não sabe, você não vê os bastidores, né? Então você tem que, eu falo, compita consigo mesma, não com os outros. Exato. Você tem que competir com quem você era ontem pra você ser melhor amanhã. Quem falou isso aqui foi o Matheus, que é ex-atleta da seleção brasileira de natação. E ele falou exatamente isso, tipo, a competição, a primeira competição que tem que ser feita é com você mesmo. Exato. Porque é o justo. Sim. Tipo, você competir com o outro, é claro que na natação, no caso de um esporte, você é obrigada, né? Sim, sim. Mas assim, na questão de crescimento, cara, tem que ser com você mesmo. Porque não é justo eu, Luísa, competir com você, com o seu crescimento, sendo que a sua história foi diferente, vai ser diferente, enfim, né? O seu caminho que você vai seguir vai ser diferente. Então, muito bom. Ah, amiga, as pessoas têm que entender que o que torna a gente especial é que os seres humanos são únicos. Sim. Ninguém nunca vai ser igual ao outro. Inclusive gêmeos. Você nunca vai ser igual. A ninguém, é impossível. Então é muito importante você, eu falo isso pros meus clientes, pras minhas amigas, Lu, lembra de você há cinco anos atrás? Poxa, você não ia estar muito orgulhosa da Luísa hoje? Sim, com certeza. E aí você pode projetar como você se vê daqui cinco anos? Porque é importante a gente fazer uma projeção, um planejamento, mas o planejamento nem sempre sai do jeito que a gente quer, né? Eu já tava pensando, tem gente falar assim, ai, vou casar aos 35, aos 37, eu vou ter um filho. Quem disse? É. Como você garante isso? Fala, tá ótimo, você quer imaginar, tal, fazer a mentalização, tá tudo certo, mas nunca você sabe. Sim, mas não dá pra programar. Mas é importante você ter um planejamento. E hoje, eu tinha com essa imaturidade, ai, por que que fulana tem um milhão de seguidores, e não sei o que, ai, não, 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 não. E eu comecei a entender porque eu tenho o meu processo. Se hoje eu tô aqui, é porque eu tive que trabalhar muita coisa em mim. A Paola, de dois, três anos atrás, não podia estar nesse podcast. Ela não tava boa. Eu adoro falar isso. Ela não tava boa. Não ia ter, sei lá, discernimento pra falar muita coisa, né? Então eu falo sempre isso de, eu tava com toda a minha história. Ô, meu Deus. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É assim que acontece o podcast mesmo. Não, mas basicamente é isso. Aí, na minha adolescência, aconteceram muitas perdas financeiras, emocionais. Eu tava, eu tive muita depressão. Minha mãe tá de prova de que eu já fiquei uma época na cama, assim. Eu não queria levantar, ficava no quarto escuro. Porque eu não via propósito na minha vida. Eu não sabia quem eu era, o que eu queria fazer. E eu era muito moldada pelo que os meus pais queriam que eu fizesse, né? Sim. E não que eles fossem ruins. Não, é normal. O pai sempre, pai e a mãe projetam alguma coisa pra sua vida, né? Então aí, beleza. Eu comecei a me encontrar e tal. Aí eu fiz jornalismo. Aí eu achava que eu ia ser a Renata Fã, jornalista esportiva. Mas eu comecei a perceber que eu fazia muito isso porque eu era muito apaixonada pelo meu pai. Sim. E meu pai é muito apaixonado por futebol. Apaixonado. Pelo Palmeiras em específico. Pelo Palmeiras. Pelo Palmeiras, infelizmente. Até a tatuagem do Palmeiras. Tudo bom. E por ele ser muito apaixonado, eu queria agradar ele. Sim. Não que eu não goste de futebol, mas eu vi que, assim, eu juntei a minha paixão por jornalismo, por querer apresentar uma comunicação aliada à paixão dele. E aí fui. Mas você falou, ele vai me motivar. É, ele vai me amar. Ele vai me incentivar, me apoiar, assim. E aí eu descobri que não era isso que eu queria. Eu entrei no mundo do futebol, vi que não era aquilo. Fora que é um meio muito machista. Imagino. Muito. Com você muito bonita também não ajuda. Aí foi um desastre. É, exato. O primeiro jogo que eu comentei, nossa, foi sua ladeira. Aí eu já não tinha outra estima boa, né? Não, mas não falaram bem? Não, amiga. O primeiro jogo que eu fazia e tudo mais, nunca me esqueço, era um podcast. Sim. E eu até tinha estudado pra caramba pra falar do jogo. E aí, assim que entrou ao vivo, começaram a comentar. Quem é essa daí pra falar de futebol? O que ela acha que ela sabe? Ah, vai lavar louça. Vai posar pelada. Nossa. Juro. Só que eles nem estavam prestando atenção no que eu tava falando. Porque, tipo, era meio... Tavam só julgando a capa, né? Não, tinham três homens mais velhos, lá de 40, 50 anos, que já tinham o blog lá, 500, 500 mil anos. E depois eu entrei uma menina de 19 anos. Sim. Com cabelo loiro até a cintura. Tipo, o que ela tem que falar? Toda linda, maquiada. É, aí foi... Aí eu comecei a perceber, não é nem por isso, assim. Claro que me fez mal, mas não era isso que eu queria. E aí eu fui me encontrando, me encontrando. Aí foi um despertar, quando eu entrei na Belas Artes, que a gente se conheceu. Que foi, assim, mudou a minha vida. Mas por que você decidiu fazer mídias? Miga, eu vou contar a história real. Eu fazia jornalismo e eu não tinha money, nada, eu não conseguia pagar mais a faculdade. Sim. Então eu fiz dois anos de jornalismo, mas chegou, eu não tenho dinheiro. Tipo, eu fazia estágio, eu ganhava 900 reais, a faculdade era 1.300. Aham. Tipo, eu só se... Não tinha como. Sim. Porque eu ia ficar na faculdade, aí no meu estágio, o tempo que sobrava, eu tinha que fazer trabalho da faculdade, eu não tinha como ainda fazer uma renda extra naquela época. Enfim, não via possibilidades, né? Aí eu perdi a faculdade de jornalismo, eu não consigo. Aí fui pra casa, fiquei de novo. Seis meses, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Qual é o meu propósito e tal? Aí passou um vídeo daquela Mariana Saad, que ela fez um... Sim, verdade. Eu lembro. Ela fez o nosso curso da Belas Artes, né? Aí eu não sei, eu tava assistindo um vídeo dela e ela falou, ah, tô me formando em mídias sociais digitais, ou ela tava fazendo alguma coisa assim, aí eu... E eu lá na... Que porra é essa? Não existia muito, ela foi a primeira turma, né? Foi a primeira turma, a nossa foi a segunda. É que você entrou na terceira. Eu fui na terceira. Aí ela falou e eu falei, gente, que curso é esse? E eu já na agência que eu trabalhava como jornalista, eu fazia conteúdo para redes sociais. Legal. Só que era jornalista, então assim, você sabe escrever e você faz conteúdo pra rede social. E eu já era social mídia sem saber. Sim. E eu fazia os planejamentos, aí os clientes já elogiavam, eu... Calma, aqui existe uma profissão. Sim. E aí ela fez, ela falou isso e eu falei assim, pronto, achei a luz no final do tudo. Aham. Só que, óbvio que eu não podia pagar. Sim. Era o quê? R$1.500 a mensalidade? Era, por aí. Era quase R$2.000, na verdade. Era, era. Começou no R$1.500, aí vai, né? Vai progredindo. E a Fofa ainda ganha R$900. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu tentei primeiro fazer uma reunião com a minha família. Gente, se cada um der R$100, R$200, a gente consegue fazer e pagar pela... Força tarefa. Tipo, minha avó, minha mãe, meu pai. E eles estavam numa situação complicada. E aí eu sei, e eu vi a possibilidade de bolsa na Belas Artes, né? Bolsa 100%. Sim. E aí eu fui lá, minha mãe, a dona K, falei, mãe, a gente tem que conseguir isso, pelo amor de Deus, é a minha única esperança, eu preciso me formar, tipo, não tem... E a gente foi, a gente rodou, e mais uma vez o preconceito da imagem, amiga. Sim. Que eu cheguei lá e falaram, mas você precisa de bolsa? A minha cara, eu tava com a cara de rica, né? Sim, sim. Como assim? Aí, tipo, eu tive que provar muito mais que eu não tinha dinheiro. E aí a gente conseguiu provar que a gente não tinha renda, fiz a prova lá, passei e tal, e eu consegui a bolsa 100% na Belas Artes. Sim. Então eu me formei em mídias sociais, sem pagar, acho que eu paguei, querendo ou não, eu paguei os primeiros meses, assim, com muita luta e depois, né, juntando moedinhas. E depois eu consegui me formar com... Sim. 100% free. E esse estágio que foi o que você ficou até a gente... Se conhecer. Não, até a gente abrir a Bion? Foi, foi esse mesmo. Tá. Você não pegou um outro estágio? Peguei. Eu saí desse estágio e aí eu fui trabalhar numa revista de tecnologia. Ah, é verdade. Teve essa história. Ah, conta. Era... Que eu esqueci, ó. Tava indo, então. E nessa revista eu fazia tudo também. Era social mídia, era jornalista e tal. Mas eu não sentia propósito. Sim. Não fazia sentido pra mim estar lá. Por tudo. Por N motivos, eu não era o meu lugar. E aí quando a gente se conheceu na Belas Artes, eu vi. A Belas Artes foi um divisor de águas na minha vida. Porque ela falou, tipo, mostrou pra mim assim. Querida, você pode empreender. Aí você veio e você falou. Você pode empreender. E comigo. Vamos lhe forças e vamos. Porque eu falo, esse texto de despertar de posso empreender... É muito difícil fazer sozinha. É uma jornada muito solitária. Então, querendo ou não, você sabe que eu sou muito grata a Deus por ter colocado você na minha vida. Eu também. Porque sem você, talvez, eu não sei se eu teria empreendido. Sim. Talvez eu teria aceitado propostas de outras agências. Você tava quase, você lembra disso? Quase, amiga. Não, vou contar essa história. Conta-se quase. A gente já tava ali um semestre. Alguns semestres. Porque assim, ela entrou numa turma e eu entrei depois. Mas na Belas Artes, pelo menos no nosso curso, ele é modular. Então, tipo, eu entrei junto com ela. Então, a gente tinha todas as aulas. Só que as aulas que ela teve no primeiro semestre, eu só fui ter depois. Mas, enfim. Aí, a gente ficou amiga e tudo mais. Foi muito santo bateu. Na hora. Beleza. Ficamos amigas. E aí, eu, Luísa, já venho, né? Vocês me conhecem. Vocês já sabem que eu já quero empreender. Eu sou do empreendedorismo mesmo. E eu não queria fazer isso sozinha. Justamente que eu falei assim, cara, eu preciso de forças. Eu não sou boa em tudo. Então, eu preciso de... É, eu preciso de pessoas. Aí, a gente foi fazer, e isso foi a maior sacada que a gente teve na faculdade. Então, se você quer fazer a faculdade, faça assim. Se não, nem faz. Se é pra ir no bar, foda-se. Nem faz. Vai no Tinder e tá tudo certo. Exato. Cara, a gente usava todas as aulas. Todas. Pra fazer algo pro negócio. Então, por exemplo, veio a aula de empreendedorismo em si. Então, a gente tinha que criar um modelo de negócio. Aí, a gente ia. Usava o professor. Exato. Caramba. Pedia todas as opiniões possíveis. Criamos o nosso modelo de negócio da agência. Beleza. Aí, depois, a gente foi pra aula de monetização. A gente usou o professor. Fez o trabalho final pra fazer a monetização da agência. Aí, cara, todas as aulas, tá? Basicamente, todas as aulas a gente fez isso. E, em um dado momento, eu falei assim, vamos botar essa parada pra rodar, né? Aí, ela tava muito na dúvida. Porque ela tava precisando de dinheiro e ela tava com uma proposta de... Três mil reais numa agência. E eu ganhava... E a gente ia começar a agência ganhando quinhentos reais. Que era o cliente que a gente tinha. Exato. Exato. É, então, eu já atendia, acho que dois clientes, que era minha mãe e meu irmão. Era isso. Eu tinha dois clientes. Cada um era quinhentos reais, tá? Bom, aí eu falei assim, vamos tocar. Aí, ela tinha vontade, né? Você mostrava que você queria isso e tal. Eu tinha um blog, lembra, amiga? Exato. É verdade. Ela tinha... Você não contou dessa parte? Ai, tipo, eu leio o blog. Mas, ao mesmo tempo, na revista, tinha um blog de fitness. Ela é uma garota fitness. Não, total fitness, gente. Vocês não têm noção. Ela não comia nada. Eu via caloria de tudo. Assim, ah, é isso aqui tem... Era desse nível. É, mas, tipo, fez um maior sucesso. Você cresceu muito com isso, né? Eu fui parar no Catraca Livre, na Record, umas coisinhas. Meu blog... Exato, ó, gente. Chica, ela só esqueceu de uma parte dessa. Ela foi parar na Record, mas tudo bem. Foi quase nada na vida dela. Bom, ela tava com o blog, então ela tinha muita vontade de empreender. E eu tava louca pra alguém entrar nisso comigo, né? E aí, cara, ela falou assim, meu, não, mas eu tenho esse... Essa proposta e tudo mais. Mano, o que que eu fiz, tá? E aí vai a dica pra vocês também. Eu falei assim, olha, eu tenho dois clientes. Eu vou passar um pra ela. E é isso. Eu falei assim, ó, você topa? Foi a Sexy Shop. Ah, então eu tinha três. Eu tinha o Tiago, que é o meu irmão. Ah, foi. A seus pais. Meus pais. E a Sexy Shop. E a Sexy Shop. Aí eu falei assim, eu vou passar e a gente divide tudo e segue o baile, né? Foi. E aí foi isso. Aí ela aceitou, graças a Deus. Ela aceitou. Graças a Deus mesmo. Não, não tava aqui. Exato. Aí a gente começou a história da nossa agência, né? Foi, amiga. Nossa, e que... Foi uma loucura também. Quando a gente terminou, não tinha essa clareza, essa maturidade, né? Mas assim, a Bion, que a gente... Era o nome da agência, tá? Iluminada também. A Bion, assim, transformou a gente num nível bizarro. Foi. O quanto a gente... Foi uma escola pra gente. Por isso que eu sempre falo, né, amiga? Tipo, a gente começou, a gente cobrava 500 reais e com razão. Porque tem gente que... Sim, com razão. Porque tem gente que começa hoje e faz um curso, né? Ah, faz um curso social media. Exato. Eu vi que a Paola cobra 4 mil reais, então vou cobrar também. Não. Ou eu vou cobrar 2. É, não. Não foi assim que eu comecei. Você precisa de... Eu falo, é tempo de voo. Você precisa saber... Você não é só saber pilotar. Sim. Aí você fala, pronto, aprendi a pilotar, vou lá na TAM e aí você derruba todos os aviões. É. Tudo. É, e toda a geral e é isso. Pra gente foi uma escola. A gente cobrava 500 reais porque a gente tava aprendendo. Então hoje eu vejo que muita coisa da Bion a gente fez errado, mas muita coisa a gente... Foi 100% aprendizado. Sim. De tudo. De gerenciar equipe, de finanças, de parceria, de inteligência emocional. Porque a gente não tinha. A gente assim, se juntou, a gente era assim, ah, deu match, a gente se ama. É, porque ela era redatora e eu era designer. Exato. Então assim, ó, foi perfeito. Foi um match, perfeito. Porque eu não saberia fazer um negócio desse, gente. Mas eu saberia saber disso. Se meu manifesto, entendeu? Muito bem feito, inclusive. A gente já entra nesse assunto. É, mas é isso. Assim, a Bion foi mais um divisor de águas e graças a Belas Artes, porque a gente fez o projeto na Belas Artes e a diferença é que as pessoas fazem projetos na faculdade e elas não concluem. A gente falou, a gente vai levar isso pra vida real. Sim. E a gente teve sala física, né? A gente foi lá, pintou a sala, fez inauguração. A gente fez um super barulho. A Bion foi uma linda história da minha vida. A gente nunca deveu um real. Pra ninguém. A gente sempre esteve no positivo na empresa. É, a gente não teve nenhum mês que a gente fosse, nossa... Meu Deus, não vou conseguir pagar. Não, a gente pagava tudo. Conseguia pagar a sala, conseguia pagar as minhas. A gente chegou até quantas colaboradoras? Nossa, acho que umas quatro, cinco. Uma época a gente lotou uma sala, lembra? Sim. Que tava, tipo, a gente tinha duas salas. É, tinha duas salas. Duas meninas inexperiência, mas a gente tinha a nossa sala de abs boss. Que a gente achava. Tudo bom. É, e a sala das meninas. E aí a gente conseguiu... E assim, sem... Mas a gente tinha muita coragem. Sim. E ação, né? Porque muitas vezes as pessoas, assim, tem gente brilhante que não faz. Eu falo por mim. Tem muita coisa que eu acho que eu poderia fazer. Sim. E eu tô trabalhando pra ter mais coragem. Sim. Mas é isso, a gente teve coragem de fazer. Eu sei que, por exemplo, a gente fala... Ah, não, eu não me arrependo porque tudo me trouxe até hoje. Tá, mas se você visse alguém nessa mesma situação agora, o que você falaria pra pessoa que tá lá, tipo, algum aprendizado? Você fala, cara, não faz isso daqui. Algum erro que a gente cometeu. Você fala, meu, não faz isso. No começo? É. Na Bion. Olha, a primeira coisa que eu falaria... Se eu falasse, se eu encontrasse com a Paola do começo da Bion, eu ia falar assim, amada. Baixa a bola. Amada. Não, assim, eu ia falar assim, cuida do seu interior. Vai estudar autoconhecimento. Vai fazer terapia. Faz tudo o que você puder. Mas, assim, se conheça e estude inteligência emocional. Sim. Porque eu não tinha nenhuma. Você sabe, eu não falava não pra... Assim, eu ainda tenho esse problema, eu tô melhorando. Mas, assim, eu era muito juvenil em vários aspectos. E se alguém tivesse me falado isso antes, eu estaria muito mais preparada. Então, acho que o primeiro é autoconhecimento. Pra mim é isso, autoconhecimento. Eu não sabia quem eu era, o que eu queria pro mundo. Eu não sabia de nada. Eu só sabia que eu era sonhadora e que eu queria muito. Mas eu não tinha essa clareza de como fazer isso, né? Ai, do destino final, mais ou menos, né? Exatamente. Você vai indo, tipo, ah, eu sei que eu quero ficar rica. Era isso, entendeu? Eu quero ser rica e eu quero ter sucesso. Como não sei por quê, também não sei. A gente não tinha um porquê. Isso. Esse foi um dos motivos pelo qual a gente até separou. Tipo, por que a gente tá fazendo isso? A gente virava... A gente morava juntas, tá, gente? Ah, foi um casamento, tá? Foi, foi um casamento. Nossa, terminar foi um luto, assim. Porque foi um casamento. Foi, foi foda. Todo término de relacionamento é um luto. Sim. É um luto. Você não tem mais aquela pessoa pra você, né? Então, você tem que... Enfim. Aí, a gente, é... O que eu tava falando? Que a gente morava junto e que a gente não tinha um porquê. É isso. Por que que as... Muitas empresas, elas quebram? Porque elas não têm um propósito. Você existir, você ser só mais uma agência. Ah, você tem uma agência porque eu li na internet que eu ganho 10 mil reais trabalhando de casa. Isso não é um propósito. Isso é esse propósito que você tá tendo. Eu quero ter dinheiro. Isso. Tá, pra que que Deus vai te dar dinheiro? Exato. Você vai fazer o que com isso? Porque o dinheiro, ele é consequência daquilo que você tem muito forte no seu interior, do seu propósito, né? Sim. Então, hoje, por exemplo, com as... The Doctors. Ah, as doutoras. Nossa, maravilhosa. Eu amo essa empresa e eu dou minha alma por elas, pelas meninas, por tudo. Porque eu tenho um propósito muito claro, amiga, que veio do autoconhecimento. Na Bion, nós éramos duas meninas que tinha sonhos, que se visualizava em Nova York, tomando Starbucks. Mas não sabia por que a gente tava fazendo aquilo. Sim. Tanto que hoje você se encontrou muito, né? No design em si, como diretora de arte e tal, identidade visual é o seu forte. Eu falo assim, gente, faz uma identidade visual com a Lu. É certo. E hoje eu me encontrei no branding. Sim. Então, assim, nem... Eu me via muito como a social media. É a doutora social media? Porque a gente cuida, são as doutoras, do geral, de uma marca, de todos os âmbitos. Mas eu, Paola, me encontrei no branding. E o meu propósito é realmente curar marcas. É salvar marcas. Porque eu vejo que as marcas são muito perdidas. Sim. Que era a Bion. Que era tipo assim, se a Paola, doutora, chegasse na Bion, eu falasse, querida, vamos arrumar tudo aqui. Vamos fazer o branding. A gente não fez um branding. Não fez isso. A gente começou sem branding. A gente não tinha um manifesto. A gente não tinha um porquê. A gente não tinha uma tagline, os pilares, o tom de... Se a Bion fosse uma pessoa, quem seria? Nunca se sabe. Não sabermos. Não sei. Fizemos o modelo de negócio? Fizemos. Mas, pelo visto, passou de louca. Mas faltou o principal, amiga, que é a alma do negócio. Sim, exato. Então, a gente não tinha um porquê. Então, hoje, quando eu tô desanimado... Porque tem, né? Quem não? Tem dias que você tá triste e tal. Mas, hoje, o meu porquê da doutora, ele me segura. Sim. Porque eu sei que, com o meu talento, com a minha exposição, com o meu trabalho, eu realmente salvo uma marca. Eu realmente vejo que, quando eu crio um manual de branding, aquela pessoa fala pra mim, Paola, você me trouxe uma clareza bizarra. Bizarra. E é isso que eu quero, é trazer clareza pra marcas por meio do branding. Então, hoje, eu tenho muita noção. Naquela época, eu queria pagar meu aluguel. Exato, era isso. Então, eu não sabia. Por isso que eu falo, amiga. A importância, assim, a empresa que começa criando um branding, ela já começa, assim, com 10 passos à frente de quem não tem. Isso. Exato. Porque branding é significado de autoconhecimento. É sinônimo de coração, de alma. E quando você tem alma, coração, as pessoas se conectam. E quando você põe no papel também, né? Isso, amiga. É importância. Porque, às vezes, não põe no papel e, ah, beleza. Tipo, ah, não, eu tenho, eu tenho. Ok, mas tá. Como é que você vai se comunicar em tudo, né? Quando você tem ali todo um manual de branding mesmo, você segue aquilo e fica muito mais fácil. Tem que ser, o manual de branding tem que ser a bíblia do seu negócio. É. Eu falo, não adianta, ele é um documento que se eu te entregar, olha, seu manual, você vai falar, lindo, maravilhoso. Deixa de lado. Não. A sua equipe tem que ler, você tem que ir lá, abrir. O tempo todo. O tempo todo, relembrar quem você é, por que que você existe, qual que é o seu propósito. Então, é isso, assim, quando você tem um branding, você tem a garantia de que você tá muito à frente de que se você não tivesse. Uhum. E é fato. E eu sei que você sente essa dor, amiga, porque as pessoas vêm e falam, ah, eu quero fazer um logo. Aham. Ai, vai dar um monte de se vai tirar esse... Pra que, querida? Ô, Glória. Eu falo, todo mundo vem até mim e eu falo, não, eu tenho o logo da minha empresa. Sim. Aí eu falo, você me manda seu manual de branding? Ah, não tenho. É. E aí que eu entro. Aham. Então, assim, surgiu essa necessidade de eu me especializar em branding. Mais uma vez, por que que você se considera especialista em branding? Não é porque eu fiz um cursinho, amiga. Sim. É porque eu estou com tempo de voo. Esses dias eu organizei quantos manuais de branding eu entreguei. E eu entreguei vários para hoje eu poder falar, me considero especialista em branding. Sim. Só que tem gente que vai lá, faz o cursinho de cinco aulas pra ascensão mais ou menos e põe na bio, especialista em branding. Exato. E é por isso que o mercado fica tão defasado. E é por isso que a gente é tão bodeada. Um pouco do mercado. Essa é a verdade. Quando a gente se reúne, a gente fala, ai, meu Deus, lá vem o especialista fake, né? Que fala que é e você sabe que não é, no final das contas, porque não fez nada. Pois é. Por isso que eu falo, amiga, um dos pilares é a humildade de você reconhecer que você está aprendendo. Aonde você está, né? Qual, tipo, a gente, todo mundo está numa escada de evolução, né? Você está em uma. Sim. Mas tem gente que, tipo, está começando e está se colocando aqui, cara. Isso é o erro. Porra. E é por isso que a gente queima o mercado. A culpa é nossa. Exato. Então, assim, quando a gente cobrava 500 reais no avião, a gente falava, ó, somos estudantes que estamos começando, por isso esse é o nosso preço. A gente se posicionava assim. Sim. A gente não se posicionava como assim, nossa, a gente é foda pra caramba, a gente está no mercado. Sim, é. Eu sou especialista em marketing, branding, blá, 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 blá. Não, a gente não... Sim, é, a gente não era especialista de nada, no caso. É, a nossa bio estava estudando mídias sociais. O nosso vídeo de apresentação, você lembra, amiga, que a gente filmou a gente entrando na faculdade? Ah, é verdade, foi. Então, o nosso próprio branding era, somos estudantes corajosas, com bolso, determinados, mas somos estudantes. Exato, é verdade. Não é por isso que vale 500 reais. Aí agora, hoje, por que que o nosso trabalho vale o que a gente vale? Porque a gente tem tempo de voo. E não só tempo de voo, enquanto a gente estava voando, a gente estava estudando. Sim. Aprimorando. Mas você falou isso da questão dos 500 reais, né? E que eu acho que faz sentido. Sim. Exato, eu concordo muito com você, mas por um outro lado, teve uma hora que a gente foi fazer a monetização, né? Foi. E aí, a gente foi botar as contas. Tá, 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 belinha. Inclusive, a planilha que eu falo, que eu vendo e etc, pra identidade visual e design e tudo mais, ela começou lá atrás com essa planilha desse professor. E aí, ele mostrou em um dado momento, com dados, que a gente estava pagando pra trabalhar. Pra aquela, tipo, aquele restaurante japonês. Lembra? Foi, foi. Ele começou com 420 reais. E ele era, gente, ele foi o cliente mais difícil que a gente teve. Porque pra vender foi muito difícil. É, foi muito tenso. Porque ele era o cara dos números. Então, ele queria que a gente trouxesse números pra ele. E a gente era só uma estudante que não entendia porra nenhuma de números. Mas isso foi bom. Nossa, amiga, quando ele me levou lá na salinha, não sei se você estava. Não, esse dia não. Músculo, aí ele falou assim, ele pegou uma... Aí ele começou a fazer um Excel no papel, assim. Aí eu, gente, eu só entendo de palavras, me ajuda. Eu não tô entendendo nada. Tô entendendo um pouco. Eu ainda era um pouco mais dos números, que quem assumiu os números fui eu, né? É verdade. E aí, cara, ele começou, tipo, pra fazer venda. E vira e mexe, quando a gente fazia a reunião, eram os números que ele vinha. Mas isso foi bom, até pra gente se ligar que isso era uma coisa importante. Sim. E aí, a gente viu, tipo, meu, eu tô pagando pra trabalhar. A gente vai ter que aumentar. E era, tipo, papo de aumento de 100%, assim, de 400 pra 800 ou mil. Nossa, eu lembro muito dessa fase. Mano, a gente suava frio pra falar pro cara, cara, como é que eu vou explicar pra esse cara? Que de 500 vai pra mil. Aí, a nossa ideia foi, se ele é dos números, vão apresentar a tabela. Ué, eu tô pagando pra trabalhar. Eu preciso mostrar pra ele que eu tô pagando pra trabalhar, que não faz sentido. Cara, aí eu fui, eu acho que eu fui sozinha nessa reunião também. Você foi, eu fui sozinha. Exato, aí fui sozinha, apresentei pra ele. Eu apresentei a planilha mesmo. Eu falei assim, ó, essa é a realidade. Eu não tenho como te atender porque eu tô pagando pra trabalhar. E esse é o novo valor. Mano, eu suava, eu passava mal. Aí ele, eu achando que ele ia me dar mó sermão, que ele ia falar um monte de coisa e etc. Pronto, resolvi. Tá bom. Beleza. Aí eu falei, nossa, gente, glória a Deus. Tipo, mas é isso. Isso é uma coisa, uma sacada muito importante, que é você. Exato. De você usar a linguagem daquela pessoa. Então, se ele é dos números, eu vou apresentar números. Exatamente. Se ele é da emoção, de repente, eu vou apresentar uma coisa emotiva, né? Sim, vou trazer um manifesto. Exato. Miga, por isso que eu falo assim, é importante, as pessoas não têm noção. Mas, assim, descubra a linguagem do amor do seu cliente. Porque a linguagem do amor, então, tem cliente que gosta de receber presente. Exato. Dá um mimozinho lá pra ele. Tem cliente que gosta de palavras, né? De afeto. Então, você vai falar pra ele que o trabalho dele é incrível, que ele é um profissional maravilhoso. Tem cliente que gosta de toque da sua presença. Então, marca um café com ele de vez em quando, o que que custa. Exato. Então, descobre pro cliente o que que é amor pra ele. Sim. E você entrega. Pro nosso cliente era número. E você entregou o número. Exato. E pronto. Então, assim, é por isso que eu falo até branding, né, Lu? O seu trabalho também, a gente tem que excluir muito o que a gente é. O que a gente gosta. Perfeito. Então, eu falo, assim, que realmente bate. Eu sou outra pessoa, assim, eu quando vou cuidar de uma marca, eu não sou mais a Paola. Sim. A doutora. Eu sou você. Então, assim, eu vou ouvir a música, assim, pra fazer meu nome de branding. Eu sou a música que você gosta. Aí você, eu começo a estudar o signo que você é, o que você acredita. Sim. E, tipo, eu entro em você, aí eu desenvolvo o trabalho com estratégia, mas com a sua essência. Sim. Eu não posso pôr a minha essência, né? Sim, perfeito. A minha linguagem, tipo, eu sou toda, ai, fofinha, com amor, with love, não, 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 não. Aí eu vou lá e faço um branding pra um estúdio de tatuagem. Sim. Pra falar, querida. Então, eu acho que, assim, um dos meus fortes, eu fui diagnosticada na terapia com autoempatia. Não sabia que eu achei isso. Eu amo. A terapia traz clareza. Sim. Porque autoempatia nada é do que você realmente excluir quem você é e se colocar no lugar do outro. Na dor dele. Então, hoje, até entendo. Às vezes, a gente fala assim, nossa, é muito fácil, mais uma vez, reclamar, né, amiga? Ai, que cliente chato. Ai, que não sei o que lá. Você se colocou no lugar dele? Sim. Porque, assim, você dá as suas redes sociais pra alguém cuidar, poxa, eu entendo. Se alguém cuidasse da minha conta, meu, é a minha cara lá, é eu escrevendo, é a minha foto. Eu me responsabilizo, de certa forma, se acontecer alguma coisa, né? Exatamente. Então, eu consigo sentir isso, porque, por exemplo, as meninas me ajudam a fazer o Instagram da doutora. A Nai me ajuda muito no meu perfil, porque a Nai só consegue fazer isso, porque ela me conhece muito há muito tempo. Então, ela entra na minha alma também e ela entrega o que eu gosto. Mas, quando eu vejo, assim, um símbolo que eu não me reconheço, eu falo assim, Ah, Nai, você pode tirar essa borboleta que eu não acho na minha cara? E aí, tipo, eu tô sendo chata? Sim. Não. Sim. Não, sim. Sim. Caramba. Deixa a borboleta lá. Porra, que se foda. Não, tô brincando. O sim foi, tipo, concordando com você. Não, eu sei, tô brincando. Não, mas é muito isso, assim. Às vezes, a gente reclama tanto do cliente e você não se coloca no lugar dele. Sim. Poxa, o cara tá investindo na marca dele. Exato. Pra ele receber uma legenda que ele não gostou. Pra ele receber uma arte que ele não gostou. Qual que é o problema? Falta de alinhamento de expectativa. Então, eu falo pras meninas, chega no cliente e fala assim, o que você espera da gente? Exato. Às vezes, miga, tem um cliente que só quer um Instagram bonito. Uhum. Mas, vamos lá, o que é bonito pra você? É, exato. Também tem essa. A gente tem o nosso estilo. Sim. Às vezes, por exemplo, a nossa cliente, a gente queria fazer uma coisa chique e ela gostava de uma coisa brega. É. E ela gostava. E ser brega é legal pra ela. Então, ser brega é um estilo, não é uma coisa ruim. Exato. Às vezes, a gente fala assim, nossa, fulano é brega, credo. Ué, é um estilo. Exato. Tem gente que gosta. Uhum. Tem gente que faz parte dessa comunidade, né? É. E o nosso estilo minimalista não condizia com aquilo. Só que a gente tem que excluir. Uhum. Que nem a Lu tá entrando, a gente tá entrando num projeto super legal e a Lu tá num desafio de fazer... Nossa, o maior desafio da minha vida. E ela tá, tipo, excluindo tudo que ela fez, assim. É por isso que a gente enxerga como um aprendizado. O seu estilo minimalista foi total embora pra você entrar na alma desse negócio e fazer o que esse negócio precisa que você faça. Sim. Né? Então, é isso, assim. É tipo, será que a outra pessoa é chata ou será que você que não tá se colocando no lugar dessa pessoa? É. Não, quando veio esse projeto pra mim e a cada dia que eu tento fazer... e tá muito difícil, eu falo assim, cara, eu... Isso é uma prova mesmo. Porque por muito tempo eu bati o pé de tipo, não, isso é o melhor. Eu sou a profissional, eu que vou dizer o que é o melhor. Beleza, eu posso entrar, né? Cada um tem o seu estilo e tudo mais, mas assim... E esse aqui, não. Porque é uma coisa espiritual, tá? Eu já falei pra vocês desse projeto que vai vir, enfim. E esse projeto espiritual, o logo é praticamente psicografado. Então, não vem de mim e não vem nem da pessoa que psicografou, vem do além mesmo, assim. Então, como é que eu vou contestar com eles? Falar assim, não, não vou fazer, vou brigar com eles. E falar, querida, só faz esse negócio, tá? É assim que tem que ser. Então, tipo, aí eu olho e falo, meu Deus, eu já falei várias vezes pra Paula, mano, eu tô me achando um lixo às vezes. Aí eu volto e falo, não, é um aprendizado, tá tudo certo. Mas é isso, a gente tem que deixar de lado e eu acho que essa veio a maior prova justamente pra isso. Pra falar, querida, vamos mudar um pouquinho? Sim. Você não é a dona da razão. Por mais que você estude, você vai usar o seu estudo pra fazer aquilo que a gente tá buscando e passar a mensagem que a gente quer. Exatamente. Beleza, vambora. Miga, por isso que eu falo, assim, um dos pilares do sucesso, do crescimento, é a humildade. Seja humilde de reconhecer, eu adoro aquela frase, só sei que nada sei. Seja humilde de reconhecer que você não sabe de tudo, que você tem muito pra aprender. Que, claro, quanto mais você tem que se valorizar, né, quanto mais tempo de voo você tem, você mais foda, você se torna aquilo que você faz, mas você não é perfeita, ninguém é perfeito. Então, seja humilde de, tipo, errei, não fui muito boa, preciso melhorar, não sei isso, né. Então, eu, assim, às vezes eu sou muito autocrítica comigo, assim, às vezes eu faço um texto que alguém fala, genial, eu falo, hum, ai, podia melhorar. Mas você, hoje eu aceito, se a pessoa gostou, ai, que bom, então, Mara. Mas sem essa humildade de não sempre falar assim, nossa, eu sou muito maravilhosa, eu nunca erro, nananana. Porque você vai errar. E aí, você vai te frustrar, né. Eu até comentei, você falou isso, eu lembrei um dia no meu story, que eu falei assim, que a autoconfiança demais pode atrapalhar. Sim. E é justamente isso. Porque quando você, ai, meu Deus, eu sou muito foda, eu sou muito incrível, eu sou muito não sei o quê, é a falta de humildade mesmo, exato. E você se coloca num lugar em que, cara, beleza, você pode até realmente estar muito boa, você pode ser muito boa. Sim, sim. Mas você não é tudo, tipo, você não é o, né. Então, isso é muito real, assim. Conhecer, a gente vai amadurecendo na vida, né, graças a Deus. Obrigado, amadurecimento é tudo. Exato, mas também porque a gente busca, né. Exato. Você é uma pessoa que busca isso e que não tá satisfeita com, ah, não, tudo bem. Miga, tem homem de 50 anos que parece uma criança, tem mulher de 60 anos que parece uma criança porque não cuida do seu autoconhecimento, de ser uma pessoa madura. Então, tem menina de 20 que parece estar conversando com uma mulher de 40. Exato. Você não quer dizer idade, não quer dizer nada. Não, e essa nossa geração, assim, veio muito mais pra isso, né. Porque a geração anterior, terapia era de louco, né. Essa daqui a gente já tá melhorando. Então, isso é bem louca, muito louca. Alguns têm a visão de que o mundo está, nossa, acabando. Que, meu Deus, a humanidade não tem mais salvação. Mas eu não. Eu vou por um outro lado e eu acho que sim, a gente tá melhorando. Se você for olhar pra várias coisas, o machismo mesmo, né. Essa coisa da inteligência emocional, de olhar pro outro, que muitos da geração mais velha falam que, ah, é muito mimimi, etc. Mas, porra, mimimi é... Beleza, tem algumas coisas que passam por certo ponto, mas tem outras que, pô, você não se põe no lugar da pessoa. Exatamente. Ah, beleza, pra você é fácil chamar a pessoa de, sei lá, escrota, feia, fazer um bullying normal que a gente fazia, né. Mas hoje, tipo, porra, eu preciso fazer isso? Não faz sentido, né. Então, graças a Deus, a gente tá evoluindo muito. E, assim, falando até de evolução da Bion pra doutora Social Media, teve um meio termo aí, né, pra você achar aí o caminho. Mas a doutora, ela foi, assim, surreal. E eu dou várias vezes de exemplo pras minhas mentoradas. E veio de madrugada, amiga. A gente vai entrar no assunto também. Cara, porque você criou um universo, e eu falo muito de universo visual e etc, tá. Você criou realmente um universo de marca, que tem todo esse propósito. Como que... Como veio a ideia? Veio do nada mesmo. Miga, tá vendo como eu tenho tanto propósito que eu tenho vontade de chorar. Eu fico emocionada. Olha, eu comecei a me autoconhecer, né, assim, um pouquinho antes de nascer a doutora. E eu comecei a ter clareza de algumas coisas. Sim. Do tipo, que eu gosto de cuidar de pessoas. Que eu sou, tipo, se eu pudesse me definir, uma palavra seria amor. E aí, meu irmão é médico, né. Então, eu via, acompanhava algumas coisas dele, assim, na época do vestibular e tal. Eu sempre admirei muito a profissão médico. Seu pai, que é um cara incrível que eu admiro, a sua família. Então, eu sempre vi, assim, o médico, ele se doa, né. Ele, tipo, ah, eu não tenho final de semana. Eu vou ter que ir lá, eu vou ter que... Se me ligarem às quatro da manhã, eu tô indo. Sim, eu tenho que fazer por amor, por salvar o próximo, né. Então, eu me identifiquei muito, assim, ah, eu tenho essa... E aí, eu comecei a soltar na agência que foi o intervalo entre Bion, né. Então, a gente terminou a Bion, falei, eu preciso de um nome provisório. Ah, vai ser Paola Bracenini, PB. Pronto, era agência PB. Aí, eu tive até... Até tentei trazer um conceito que era assim, ah, preto e branco. Preto e branco, exato. Eu sou verdadeira, ele tá do preto e branco, enfim. Aí, beleza. Que era um conceito interessante, mas nada com a doutora. Era ok, mas não era natural. A doutora é surreal. E aí, eu peguei e falei assim, é... Bom, comecei a me entender, a fazer processo de autoconhecimento. E aí, amiga, aí foi, realmente, tem coisas que vêm na nossa cabeça. Eu comecei a falar na empresa, ah, eu vou fazer diagnóstico da sua marca. Não, eu vou cuidar. Daí, o Anaya, a gente brincava, nossa, fulano tá em coma, a marca dele. Sim. Nossa, a gente precisa colocar aparelhos respiratórios nessa marca. E a gente começou a trazer, porque encaixa muito, né, o universo. Tudo que... Ah, vamos fazer um exame de sangue para ver, assim... Então, tipo, encaixa muito. Anamnese, né? Que seria o briefing. Isso, amiga. A gente trouxe todo o conceito. Aí, beleza, já tava com isso na minha cabeça. De fazer essa correlação. Opa! Essa correlação. Então, um dia, um belo dia, eu estava indo dormir. Aí, estava lá. Aí, eu... E se eu for a doutora social media? Veio. E aí, a gente vai entrar nessa... Mas veio. E aí, eu já acordei, anotei, eu falei, doutora social media. Aí, eu lembro que eu falei assim, bom, vou me achar louca. Eu tava morando em Portugal, na época. E os portugueses são muito mais literários. E muito mais... Eles não... Eles não são tão lúdicos quanto nós. Brasileiro é, tipo assim, cria umas coisas que... Tipo, doutora vai achar realmente que você é uma médica. Que resolveu fazer um social media pra galera. Exatamente. É, fui. E eu lembro que na época eu tava fazendo pause lá em Portugal, em marketing. E aí, a galera não é doutora. Mas você não é doutora. Você não pode falar que você é doutora. Você tem CRM? Você não é doutora? Aí, começa... Você tem doutorado? Isso. Aí, eu falei, deixa isso pra lá. Então, eu ignorei que tava uma astronomia. E aí, eu cheguei na Ná e tal. Eu falei assim, o que você acha? A gente conversou na época. Nossa, acho genial. Vamos nessa. Sim. E aí, eu ignorei quem achou que eu era doida, porque eu tinha certeza do que eu queria. E isso é foda também. Tipo, você seguir a sua intuição e falar, meu, eu vou fazer isso porque eu sinto que vai ser bom e eu sinto que é isso que eu quero fazer. Amiga, os outros não estão no seu coração. Por mais que é, claro, a gente tem que ser humilde e ouvir a opinião dos outros, mas segue a sua intuição que não tem erro. A gente precisa saber ouvir mais. Porque ela tá gritando e às vezes você quer ir contra, sabe? Exato. E aí, eu lembro que na época, eu comecei na pandemia, foi 2020, abril. Tava no meu quartinho lá, que eu dividi apartamento com as meninas em Portugal. E eu ficava o dia inteiro no computador, assim, o dia inteiro, o dia inteiro. E aí, começou a nascer, assim, e eu já visualizava. Eu falava assim, nossa... E eu era sozinha. Eu e a Ná, né? A Ná, lá em São Paulo... Aqui, lá. Aqui em São Paulo. Acho que eu tô hoje. Aqui em São Paulo. E ela sempre acreditando, assim, então é muito bom ter alguém do seu lado, né, amiga? Porque quando a gente terminou, eu nunca fiquei sozinha. Sim. E eu puxei a Ná e falei assim, eu preciso ter alguém. E eu lembro que na época eu tinha dois reais. Eu falei, Ná, fica com dois reais por mim. Eu juro que lá na frente eu vou ter recompensa. Sim, eu juro que eu te recompenso, cara. É. Se acreditar em mim, vamos junto. Vamos junto. Por isso que, assim, a pessoa só vai acreditar em você se você tiver um propósito. Sim, exato. Então, é... Enfim, aí eu falei assim, Ná, vamos nessa. Só que eu já visualizava isso aqui, amiga. E eu não tinha nada. Eu tinha o dinheiro suficiente pra viver lá em Portugal. Eu precisava de, tipo, 900 euros. E era o que eu tinha. E suado, né? Assim, aí eu tinha isso e pagava a Ná. Então, minha empresa lucrava pouco. Mas eu tinha... Eu sempre falo, né? Confiança de que as coisas iam dar certo. Tinha boa vontade de aprender. Então, eu já tinha evoluído na minha empresa. Mas eu visualizava isso. Eu falava assim, eu vou ter uma equipe de mulheres, de doutoras pelo mundo. Eu não sei como, mas eu vou... Vai ser assim. Vai ser assim. E aí, ao longo do tempo, tudo foi aprimorando. Então, nasceu o Doutora Social Media. Era só eu. Era pra ser... Eu era a cara. Eu era a doutora. Eu era a doutora e eu vi que não, que não quero ser a doutora. Eu quero ter as doutoras. Foi aí que nasceu o The Doctors, né? A revista. Mostra essa revista pra... Pelo amor de Deus. Olha essa foto. Não, aproxima um pouquinho aí. Olha essa foto. Meu Deus. Ela fez uma revista, tá, gente? Ela só fez uma revista. Só isso. E aí, é o que eu falo pros social medias, né? Como que o cliente te conhece? Porque na Bion, a gente tinha um PPT comum, como qualquer um tem. E tem gente que nem PPT tem e tá reclamando que não tem cliente. Exato. Ah, só um porém, tá, gente? A gente batia na porta. Aliás, ela batia e eu aprendi a vender com ela, tá? Foi. A gente falava assim, amiga, a gente precisa de cliente. Eu falei, não, tá bom. Então vamos lá no café. Oi, tudo bom? Aham, era nesse nível. Aí eu levava... A gente tinha um... Ah! A gente criou uma parecida. Foi. Mas não era uma revista, tá? Era um portfólio impresso. Era um portfólio impresso. Lindo também. Mas a gente tá vendo, nunca... Por isso que as pessoas reclamam, ah, eu não tenho um cliente. Você vai atrás? Sim. Você faz por um? A gente ia com um negocinho aqui embaixo do braço. Vambora! Era muito assim, eu ia pedir um café. Posso falar com o dono, né? Ele levava assim, olha, esse aqui é a Bion, toda atrapalhada, tadinha. Eu vi que você não tem redes sociais. Exato. Isso aqui. Mas foi assim que a gente conseguiu, né? E aí, amiga, o propósito da The Doctors nasceu porque eu enxerguei que eu não queria ser sozinha. Eu não queria ser que a doutora social media fosse eu. Você foi pra escala, né? Não foi. Tipo, porque não tem como você escalar você sozinha, né? Exatamente. Aí foi um processo. Aí eu falei, é, se você se limita só com o seu trabalho, você não vai conseguir. Você precisa de pessoas pra fazer o negócio acontecer. E aí, enfim, aí eu vi que eu encontrei as pessoas certas. Tipo, é muito difícil você encontrar um time que... Sim, muito difícil. Que tá lá com você. Mas eu descobri o segredo no livro do Starbucks. Opa! Segredo. Vamos. Qual é o segredo? Vamos lá, agora é frase de impacto. Foca. Foca nela. O segredo pra você ter uma equipe com você que tá lá vestindo a camisa, que vai junto, é você ter um propósito claro e apresentar pra elas todos os dias e mostrar que elas vão crescer ao seu lado. Não é a empresa que vai crescer só. Vai todo mundo crescer. E eu falo isso pras meninas. Se eu crescer, vocês crescem. Se eu for pra Globo, vocês vão também. Então, assim... E o cara do Starbucks, ele fez isso quando ele assumiu o Starbucks. Gente, eu tenho um propósito. Hoje nós somos cinco lojas, mas a gente vai ser milhões de... Tipo, hoje a gente tem 78 mil lojas pelo mundo, né? E vocês vão estar comigo. E quem tá aqui agora vai estar na presidência comigo quando o Starbucks for assim. E vai ser... E você fala com convicção ainda. Às vezes eu falo pras meninas, nossa, elas devem me achar louca. Porque eu falo umas coisas. Falar, ai, tá contando a história. Gente, eu falo assim, quando eu entrar no Big Brother, aí elas acreditam. Sim, sim. Só que eu falo, porque eu tenho claro aonde eu quero chegar. E eu quero levar elas, e elas estão cientes disso. E eu vejo que os líderes é tipo, eu quero ganhar, eu vou ganhar o meu dinheiro. E você faz aí o seu trabalho. Sim. Tipo, eu já trabalhei com outras pessoas. E assim, ninguém nunca falava aonde eu ia chegar naquela empresa. Até quando eu podia crescer. Sim. Ninguém falava assim, nossa, foi a Paola que fez esse planejamento. Sim. Na agência eu falo, ó, ah, foi a Nike que fez a identidade visual. Foi a Raquel que teve essa ideia. Sim. Foi a Bia que fez isso e aquilo lá. Foi a Júlia que trouxe a proposta. Foi a Alexa que fez a... Então assim, eu nunca falo assim, ah, fui eu que fiz. Sim. Quando eu faço, eu faço. Assinado por Paola. Sim. Ajudei. Fiz. Mas elas têm nome. Elas têm... E o propósito é... A voz das mulheres foi tirada por muitos anos. E ainda é até hoje em vários casos. E eu quis trazer voz pra todas as doutoras. Eu quis unir mulheres. E eu quis mostrar que você pode ser mulher, nova, bonita, inteligente e salvar marcas pelo mundo. E aquela história lá das mulheres de branco estarem do lado? Ah. Fala isso, que eu achei maravilhoso. Deixa eu achar aqui essa matéria. Então, você sabe que o meio de marketing é os homens de preto, né? Sim, é. Os homens de preto, de terno, digamos assim. Os boys do marketing é tudo assim. Ah, vou pro meu look preto, vou dar pra resto. É, camisetinha preta. É. E aí, por que que eu ouço o homem de preto, aí vem uma menina estilosa. Ih, o que que essa aí tem pra falar? Uhum. Porque é o que as pessoas logo pensam, né? Sim. E quer aparecer. É. E aí, o título dessa matéria é... A nova era do marketing. Mulheres de branco ao lado dos homens de preto. Gente, eu falo que ela é gênia das palavras e vocês não estão acreditando. Lê a revista. Dá pra baixar a revista. Por que, amiga? E eu falo assim, do lado, porque eu não quero ser superior a homem. Eu quero... Sim. Eu, perfeito. Eu quero eles ao meu lado. Sim. Né? Por exemplo, eu tô com o meu namorado. Eu quero excluindo ninguém, né? Sim, eu não quero, tipo, ai, quero ser melhor que o meu namorado. Não quero que a gente... Ele é um homem de preto, inclusive. Ele é um homem de preto e ele é foda no que ele faz e eu admiro ele pra caramba. Sim. Mas eu não quero ser superior a ele, nem inferior. Eu quero que a gente esteja ao lado. Sim. Ele de preto e eu de branco. Aham. Né? Então, assim, é... É mostrar que você pode... Até a gente colocou aqui que você pode usar a roupa que você quiser. Você pode apresentar uma palestra de all-star, seja o que você quiser. Calçadinho e tal. Que você... O que mais importa é o que você tem dentro pra contribuir. E tem uma frase até que eu gosto muito do Pequeno Príncipe que fala... O essencial é invisível aos olhos. Então, é isso. Vai lá, foca no que você tem pra aprender, pra contribuir com a humanidade. E usa branco, usa preto, usa rosa, usa o que você quiser. Então, a nossa luta com a doutora é buscar espaço no mercado de estar na mesma posição que os homens, ao lado, trazendo o mesmo poder, o mesmo propósito. Enfim, é basicamente isso. É por isso que... E assim, aqui até trago uns dados que às vezes você fala assim... A história do mimimi, né? É mimimi. É mimimi se você não é mulher que tá pensando... É, vai lá pro mimimi. Se você é um homem, branco, vestindo preto, hétero, nananana... Não é mimimi pra você. Porque pra você é fácil, as pessoas te dão credibilidade, né? Mas se você é uma mulher, enfim... Aí fala aqui dos dados que, por exemplo, na área financeira, as mulheres ganham 40% a menos que os homens. Na área de administração, 34% a menos. Na área de vendas, 25% a menos. Então, assim, é dado, né? Mais uma vez, o nosso cliente gosta de número. É dado. Não tô inventando. Então, é dado que as mulheres ganham menos no mercado, que o homem tem mais credibilidade. E a nossa... Aí, mais um propósito. A minha luta com a doutora é essa. É unir mulheres fodas. Seja elas quem for. Alta, magra, baixa, gorda, nananana... O que for. Sim. Tendo capacidade e, tipo... E falando que eu posso... E tendo esse mesmo propósito também, né? Querendo chegar no mesmo lugar. É isso. Sim. Não, e até aqui, amiga, as meninas... Tem cliente que fala assim... Ah, isso não é uma agência de modelo. Isso não é uma... É uma agência de modelo. Gente... Essa foto tá parecendo um catálogo de modelos. Parece, né? Qual modelo você quer pro seu evento hoje? Não, você pode escolher. Assim, eu não tenho culpa se além de inteligentes, elas são gatas pra caramba. Vou fazer o quê? Foi sem querer. Foi o universo que trouxe. Exato. Cada um vai se aproximando. E aí, é isso. Eu tenho muito... Aqui, a gente tem muito claro na revista o meu propósito. E aí, quando todas elas vêm aqui... Não, isso é muito legal da revista, porque você dá... Por exemplo, olha essa foto. Tipo, não é a Paola. Não, é essa daqui. É a Raquel, né? A Raqui. Cara, ela tá dando uma página. Ela tá dando uma página. Exato. Tipo, isso é muito foda. Não é você... Realmente, você não se põe... Tipo, ah, sou eu e tchau. Vocês são a sombra, né? Não, é muito pelo contrário. Aí, tipo, duas outras que não... É, que não sou eu. Tipo, você nem está aí e tal. E é uma página inteira. É por isso que elas são tão apaixonadas pela marca. De fato, isso faz muita diferença, né? Porque as pessoas não dão valor pra equipe, amiga. Esse negócio, tipo assim... Se não fosse a Raquel, por exemplo... Raquel, essa aqui é uma mensagem pra você. A minha empresa estava numa desorganização que só Deus sabe. Porque ela é a gestora de tarefas da minha empresa. Sim, foda. Então, tipo, por que ela não merece ter uma página na minha revista? Junto com a Nike também salva a minha vida. Então, eu gostaria que se eu estivesse numa empresa e fizessem isso comigo. Fala, você vai sair na revista. Eu vou distribuir essa revista em lugares. Porque eu vou lá e eu falo... A gente brinca que é a palavra da doutora. Sim. Você quer ouvir a palavra da doutora hoje? Hoje eu estou a fim de ouvir. É. Aí eu vou em lugares, assim, inimagináveis e eu falo... Tô levando a revista. Eu tô levando vocês. Eu não tô me levando. Não é a minha revista. Não é a Paula Bressanini Magazine. É as doutoras. Então, é isso, assim. A hora que a gente vê que a gente não faz nada sozinha. Que a gente precisa... Nosso projeto que a gente tá entrando. Não vai conseguir sem eu e eu, sem você. Exato. Né? A gente vê que a gente precisa dos outros. E que a gente precisa valorizar as pessoas. E que essas pessoas precisam se sentir pertencentes ao seu propósito. Sim. Pronto. Você vira um Starbucks da vida. Pronto, não. Tem alguns caminhos. Mas, assim... Já é um puta passo. Já é um puta passo. Já traz uma clareza, assim. Sim, de fato. É. Exatamente. E, miga, você falou de ser especialista em branding e tudo mais. E, na época da Bion, a gente não fazia isso. Como você aprendeu, de fato? Você fez esse curso e aí, depois, você foi fazendo e foi aprimorando? Foi, miga. Foi muito... Foi Deus. Foi Deus, né? Sim. Ele faz coisas absurdas na vida. Foi Deus. Nada é por acaso. Porque, como eu comecei a aprender sobre autoconhecimento... Sim. O sinônimo de branding é autoconhecimento. Né? Então, assim... Perfeito. Por isso que, quando as pessoas vêm até mim, até meu processo, eu criei minha metodologia de branding, né? Tá. Então, vem a Lu. Aí, a Lu, vamos supor, não se conhece. Aí, eu falo... Lu, eu vou te dar três opções de processo de autoconhecimento e você escolhe qual você mais se identifica. Legal. Porque, por exemplo, tem gente que não gosta muito de coisas místicas, né? Sim. Mas eu te ofereço uma pastoral da sua carreira. Isso é fodaço. Isso traz muita clareza. Muito legal. Aí, eu falo assim, ó. Primeiro, a gente vai fazer uma pastoral da sua carreira com uma astróloga. Legal. 99% das pessoas querem. Mas tem gente que é muito cética e não gosta. Então, tudo bem. Quem for cético vai fazer o teste de personalidade com uma coach. Que aí você consegue traçar o seu lado positivo, que você é bom e o que você não é. É teste de personalidade. E aí, tem também... Você pode tirar cartas na taróloga sobre a sua carreira. Meu Deus! Eu amo! Aí, miga, você já usava a coisa mística. A espiritualidade. Exato. Essa coisa mística. Porque assim, se você falar assim, nossa, Paola, mas o teste de personalidade não casa tudo. Se você fizer os três, eu te juro que casa tudo. E é cada vez mais clareza. Sim. Então, eu falo assim... Dá pra fazer os três? O que a gente quiser? Eu falo. Você pode escolher um. Porque eu já aviso. Porque tem gente que, como é cético, né? Eu falo assim, o que essa doida quer me dar uma pastoral? Pronto. Agora é isso. Eu falo assim, gente, se abre pro mundo, vamos descobrir as coisas, vamos parar de ser, né? Aí, beleza. Aí, geralmente as pessoas querem, né? Acabei de fechar com o cliente, ele, nossa, eu quero tudo. Eu falei, vamos fazer. E aí, o que acontece? Aí, vamos supor, ele vai fazer esses três processos. Daí, eu vou mandar pra ele, ele vai se autoanalisar, só que eu vou fazer essa análise também. Sim, óbvio. Então, eu ouço uma pastoral três vezes, faço anotação. Eu ouço lá as cartas lá três vezes. E eu leio o quê? A gente recebe um livro da coach de, tipo, 40 páginas. 40 páginas? 40 páginas sobre a sua personalidade. Caralho, que foda. Por isso que eu falo. Aí, eu entro no seu eu. Aí, eu te excluo a Paola. E eu vou ver a sua personalidade. O que você faz de bom? O que você vai entregar no mundo? Aí, tipo, eu fico nessa imersão pra entender quem você é. Como eu te falei, eu ouço mais uma vez. Faço a minha análise, eu escrevo lá no Word tudo que eu entendi sobre você. Aí, eu crio o brand. Mas, como, por exemplo, tem gente que chega sem propósito? Tem. E aí, você cria o propósito? Crio. Porque eu faço a pessoa enxergar. Porque o mais difícil na nossa vida é você chegar e falar assim, qual que é o meu propósito nessa vida? Quem sou eu? O que eu gosto? É muito difícil, amiga, a gente saber. Gente, então, vocês têm que fazer o brand, nem que for só pra descobrir o que você queria fazer na vida. Exato. E aí, elas chegam sem propósito. Porque eu falo, você não pode escrever um manifesto? Sim. Você não sei qual que é o seu propósito. Porque o manifesto, ele é a tradução do seu propósito. Então, aí, tem muita gente que chega sem propósito. E a pessoa, ela vem e fala assim, nossa, Paula, você salvou a minha vida. Curou a minha vida. Recuperou a minha alma. Isso é brandy. E mesmo que ela não use a palavra, você fez essa cura mesmo, né? Eu fiz. Porque, tipo, não há nada melhor do que a clareza. É como se você tá andando numa estrada escura e alguém vem ali com uma luz, ó, ó, tá aqui, ó, vai indo pra lá. Exatamente. Tipo, é muito mais fácil, né, de você seguir. Até, eu acho que deve dar uma puta motivação pra essas pessoas. As pessoas, às vezes, tá, tipo, assim, depressiva. Aí, ela recebe lá o mapa e fala, meu Deus, obrigada. Tipo, era isso, agora eu sei o que eu vou fazer, né? Então, assim, por exemplo, eu que sempre, tipo, eu tive muito esse lado, assim, Ah, eu quero ser psicóloga, não sei o que lá. Eu descobri que eu posso ser tudo isso sendo uma especialista em branding. Eu posso ser sua psicóloga, a sua amiga, a sua guru espiritual. Eu posso ser tudo fazendo o seu branding. Porque eu não tô lá só pra te entregar o material que você vai me pagar. Eu quero te transformar. Se não for pra te transformar, eu não quero. É melhor você nem... Se você não tiver aberta a essa transformação, procura outra pessoa que vai te entregar o manual. Exato. Cara, você falou isso e me lembrou muito o vídeo que as meninas me mandaram, né, da mentoria. E elas falaram exatamente isso, que eu era, tipo, várias pessoas, e vira e mexe, tipo, ontem também, elas... Pronto, a psicóloga Luísa baixou, vamos lá. E você me despertou muito isso? Foi você. Foi o coach que me despertou, aí te despertou, tipo... Diga, foi você, porque você me deu... Você não vai lembrar disso, eu acho, mas na faculdade, você me indicou o livro de Mulheres Inteligentes e Relações Saudáveis. Sim, foda. Mulheres Inteligentes e Relações Saudáveis, do Augusto Cury. Muito incrível. Eu era muito juvenil no meu relacionamento, né, porque eu tava com o ex-namorado, coitada. Porque eu era muito juvenil. Padrão, normal. Aí, é... E com esse livro, eu falei, nossa, eu vi que era inteligência emocional, eu vi esse negócio de coach. E aí, por sua causa, eu comecei, tipo, a ler, ah, caiu carneiro, não sei o que, não sei o que lá. E eu falei, nossa, foi você que me despertou. Aí agora esse lado espiritual foi você também. É, não fui eu, foi Deus. Mas você foi o meio. É, eu fui o instrumento pra ele. Sim, sim. É, de fato, eu, tipo, desde que eu conheci o coaching, etc, e fiz isso, isso mudou a minha vida. Por isso que eu sempre falo, né, outro dia eu tava até conversando, aquele dia do hospital lá, que a gente tava esperando a colega e tudo mais. E aí eu tava, eu e a Lari, né, e aí você tinha ido embora e tudo mais, e a gente tava conversando, não sei o que. E eu não lembro o que que eu falei com ela, eu só lembro que ela falou assim, mas o que te fez chegar até aqui? Falei, é a espiritualidade. Aí ela falou assim, então você tem que falar disso. Sim. Porque, tipo, se é esse, é. Tipo, ah, não é o hackzinho, não é a venda X, não é o não sei o que, não é o segredo. Claro que tudo isso vai ajudar, é óbvio. Sim, sim. Mas o que me fez chegar até aqui foi a espiritualidade e o autoconhecimento. Que você tá falando muito, né, tipo, de fato, quando você não se conhece, Nada flui. Exato, não tem como fluir. Porque você não sabe pra onde você tá indo, né? E se fluir, eu falo que é sorte, tá? Porque aí você realmente tá com o cu virado pra lua, digamos assim. E é isso, porque, cara, como é que você cria algo incrível se você não se enxerga isso, né? Exatamente. E por isso que eu falo também pras meninas, eu acho que você também fala muito, assim, porque você também faz mentorias e etc. Então, o lado psicóloga, mentor, amiga, tudo, vem líder, né, e etc. Eu falo disso, de você se enxergar. Não tem como. Como é que você vai querer cobrar X? Porque às vezes, beleza, você já passou do nível de ser uma juvenil, você já pode cobrar mais caro, você faz um serviço bom, e a pessoa cobra muito barato. Sim. Porque ela não enxerga que ela valia isso. O valor dela. Exato. A gente ficou muito tempo assim, né? É até hoje que ela... Até hoje eu deveria estar cobrando muito mais, de fato, amiga, você deveria. É, não, esses dias eu mandei uma proposta lá de branding, enfim, eu vou abrir aqui, né, era 5 mil reais, e o cliente falou assim, a gente pagaria até 20 mil. Ai, ai. Aí eu, ui, ai. Poxa vida, perdi 15 aqui. E aquele, você manda aquele 5 assim, tipo, ah, meu Deus. Ai, será que ele vai aceitar? Mas, amiga, o meu primeiro manual de branding eu cobrei 900 reais. Sim. Porque eu precisava de prática. Aí eu abri meu computador, eu vi, caramba, já entreguei vários. E o que tinha, o primeiro tinha 15 páginas. O ontem que eu finalizei, que é do plug, inclusive, deu 37. Então, de 15 foi pra... Sabe assim, já aumentou muito, já trouxe muito mais ideias, já fiz muito mais coisas. Então, esse aqui, ele vale 20 mil reais. Só que, assim, eu preciso também da validação do outro. Só que eu cresci o meu valor de, tipo, de 900. Eu já tenho coragem de cobrar 5, 6. 5, aham. Mas, vale 20. Vale, vale mesmo. Não, porque isso é o que a gente tá falando. Cara, é o guia da pessoa. Exatamente. Tipo, como é que a parte guia, que vai guiar toda a empresa dela, e aí o marketing vai estar envolvido, a venda vai estar envolvida. É, alma, vale 1 milhão. Exato, tipo, como que isso vale 5, cara? Você vai fazer muito mais do que com isso. É. É porque não é tão palpável, né? Não, exato. Esse é o problema. Eu acho que a identidade visual vem um pouco nesse... Mais palpável, é. Não, mas é, mas não é também. Como é que você sabe que depois que ela fez a identidade visual, ela teve X resultado? Ah, sim. Tem algumas que sim. É, por exemplo. É que as pessoas veem, assim, tipo, eu preciso de um logo pro meu pod. É, não, aí beleza. É palpável. Mas você fala assim, ah, isso eu preciso fazer um manifesto e criar um universo. Exato. Ah, depois a gente faz. Faz logo. É pra mim que eu preciso começar o podcast amanhã. Exato. Exato, é isso. E faz muita diferença, né? Muita. Então, eu vejo que isso mudou. E a questão da espiritualidade, que a gente falou até que a gente ia falar, é... Bom, por exemplo, faz muito tempo, acho que foi 2019, 18, 18, 2018, eu conheci a minha mestre espiritual, que eu falo que ela tá aqui, tá, gente? Ela não tá em outro plano, não. Nesse momento, ela está aqui. Às vezes ela tá fora, mas às vezes ela tá aqui, tá? Enfim, e ela mudou a minha vida completamente. Foi quando a gente separou. Foi. Foi por conta disso que aconteceu. Foi espiritual essa separação. Eu senti, porque a gente tava num momento muito sem propósito. Não tinha propósito nenhum. A gente chorava pra caramba da outra, falava que a gente tava fazendo aqui. Gente, eu chorava, assim. Eu ficava muito... Eu não tinha vontade de ir trabalhar. Sim. Eu lembro que ela sempre foi diurna, tá? E eu muito noturna. Então, a Paola acordava 8, 9 da manhã, e eu queria acordar meio-dia, 2, 3... Era isso, tá? Era esse nível. Foi. Só que eu acordava por ela. Só que, gente, eu acordava mal, assim. Porque eu não queria. A gente tava muito sem propósito. Sim. E aí, eu conheci essa mestre, e ela me mostrou, apresentou o reiki. E dentro do reiki, não é só o reiki que ela fazia, ela fazia uma consulta. E ela é de outro nível, tá? E aí, beleza. Fiz, tal, e a gente separou, de um jeito lá, não sei o quê. E era pra ser. Era pra ser. Se a gente tivesse até hoje, a gente já tinha se matado. A gente não era mais amiga. Sim. A gente não, tipo, não tinha tido sucesso. Exatamente. Não, realmente, era pra ser. A Bion teve o seu propósito, né? Exato. Por isso que eu falo, amiga, a questão do olhar, né? Desculpa, só te cortar rapidinho. Se você tiver um olhar sem esse negócio de autoconhecimento, você vai falar assim, nossa, fali um negócio, quebrei, meu Deus, isso é horrível. Eu falo, meu, a Bion foi a minha maior transformação. Mas a gente nem faliu também, né? A gente só, tipo, não mora. Mas tem gente que fala assim, nossa, eu não quebrei nada. Eu construí aquilo pra me tornar quem eu sou hoje. Tudo é feito, o mundo é feito de ciclos, aquele ciclo teve que se encerrar pra construir o que eu tenho hoje. Sim. Não, e foi tão surreal que eu lembro que nessa época a gente dividiu os clientes, né? Óbvio. Tipo, ah, vamos separar, então você fica com metade dos clientes, eu fico com outra metade. Enfim, beleza. Deu o dinheiro certinho, gente. Foi. Era R$ 7.950. Pra vocês? Tipo, assim, igualzinho, tipo... Foi. Cara, foi surreal, assim. Foi Deus. Tipo, não teve nenhum cliente, porque poderia ter uma coisa, né? Ah, um cliente paga mais, outro paga... Mano, não, foi perfeito. E aí, depois disso, demorou um tempo, assim, aí você já tava com uma pastral, você já começou a conhecer, mas aí não era, tipo, comigo, assim, né? Tipo, mas posso ter influenciado. Não, foi. Mas aí, agora, este ano, ela conheceu a minha mestra espiritual. Aí eu tô outra pessoa, né? Ah, e aí a gente descobriu também, que é uma coisa que ela fala e já falava muito, dessa coisa de... Dessa inspiração louca, né? Do nada. Puta, do nada. As coisas vêm do nada. É surreal. E aí a mestra falou que não é do nada. E não é do nada. Exato. Tipo, querida, não é do nada. Você já trabalha com eles. Você só não sabe que é. É porque, assim, a espiritualidade tem muita coisa, né? Muita. E eu tô te apresentando cada vez mais. E tem muito preconceito também, né? Muito, muito. Porque é isso. Espiritualidade são coisas que você acredita que vão além... Acreditar no invisível, né? É acreditar no invisível. E o invisível, como que é? O essencial é invisível aos olhos. Exato. Então, e foi uma coisa que ela... Olha como ela traz clareza, né? Porque eu cheguei lá, ela falou assim pra mim, você tem um dom. Aí eu... Hum, qual? Qual será? Qual será? Aí ela falou, se colocar no lugar das pessoas, lê a pessoa e transformar em palavras. Esse é o seu dom. E na minha cabeça, eu era tipo, ah, eu sou ok. Eu sou boa. Eu sou boa. Tenho uma boa técnica. Sim, eu também não falo que não, né? Sim. Assim, eu sou boa, mas ela falou, é o seu dom. Isso é uma coisa que, assim, você pode até tentar ensinar, as pessoas podem pegar. Mas é um dom seu e cada um tem o seu dom. E assume que é um dom. E como é um dom, não vai vir no seu... Na sua hora. É, não vai vir a hora que você sentar e falar, eu quero fazer agora. Não. Foi o que eu falei, a doutora, eu tava indo dormir, veio o nome doutora. O manifesto lá do plug, eu tava assim, tipo, eu tinha feito todo o manual. E o manifesto, que é a parte que eu mais amo e é a parte de uma das mais importantes que tem que impactar, não vinha. Aí eu falei pra Lua, acordei, tava dormindo, acordei duas da manhã, acordei, acordei, tava assim, acordei, peguei meu celular, liguei o bloco de notas, escrevi o manifesto inteiro. Voltei a dormir. No dia seguinte eu subi no documento e era o manifesto. E eles viram já? Ainda não? Meu Deus! Estou ansiosa! Segredo aqui primeiro, vamos te mostrar primeiro. Que maravilha! Não, então, isso é uma coisa que quando você não sabe, você acha que é uma inspiração e aí aquilo que você falou, que ela se sentia burra, às vezes, tipo, porra, não vem. Não sai, não vem. É, tipo, ah, não sou boa, alguma coisa assim. Então, a gente se automutila muitas vezes, né? Sim, muito, muito. E ela te deu uma clareza de tipo, querida, fica tranquila. Que vai vir. Não, e tá melhor do que você esperava, que você achou que você era burra. Na verdade, não. Eles que estão te passando as coisas, né? Sim, sim, sim. Isso é surreal. E como você está lidando com isso agora, nesse momento, que eu sei que não faz tanto tempo, né? Sim, sim. É uma coisa nova. E o quanto isso tá te ajudando? Nossa, amiga, é... Você se conectar com uma força maior, né? Com Deus, enfim, te leva pra lugares que você não imagina. Porque a gente não... Eu falo, né? É muito o ego nosso a gente achar que a vida é só isso aqui. É só carne e osso e não tem mais nada. Só tem a gente no planeta. É, não tem ninguém olhando por você, não tem ninguém, assim... Então, assim, hoje eu consigo ver que eu não tô sozinha. Sim. Que quando eu preciso de força, eu vou lá e eu faço a minha oração, as minhas meditações, as minhas... E traz uma força surreal. E a gente precisa se blindar. Sim. Nessa vida. Uhum. Porque nem todo mundo vai querer o seu bem. Sim. Nem todo mundo é um anjinho. Tem pessoas que são, né? É claro que eu acredito que tem muito mais pessoas boas no mundo do que ruins. Mas você se conectar com uma força maior, você vai se blindar. Você vai atrair coisas boas. Então, assim, desde que a Cláudia me mostrou muito isso, eu já sempre acreditei em Deus. Sim. Então, eu falo, nunca fui cética. Não, sempre acreditei. Mas ela só afirmou, ela foi um instrumento de Deus. Sim. Pra me falar muita coisa. Que nem na festa da sua família, né? Sim. Quando veio aquela moça também, ela foi um instrumento de Deus pra me falar algumas coisas. Então, Deus manda as pessoas pra te falar alguma coisa. É. Então, depois que ela me falou muita coisa, eu me sinto mais leve. Sim. Mais segura. Te deu certeza, né? Certeza. De algumas coisas. Depois ela falou assim, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu quero. Eu sei pra onde eu quero ir. E quem tentar me machucar no caminho, vai voltar pra essa pessoa. E boa sorte. É como um escudo mesmo. Parece uma bolha. Eu entendi uma bolha. Agora entrei numa bolha. Sim. As coisas podem me abalar uma coisa ou outra. Mas assim, é rápido. É rápido. Você volta. Exato. Você volta. Tá aí, eu perdi o celular, gente. Já foi. Eu fiquei um caos, assim. Aí, um segundo depois, eu falei assim, cara, se eu perdi é porque tinha uma razão. E se eu não encontrar, também tem uma razão pra eu não encontrar. Aí, você fica mais tranquila, entendeu? Sim. Eu chorei o que eu tinha pra chorar. E depois... Mas veio. Maravilha, isso. E veio. Aí, fiz acesso à braba, todo esse número. Fiz tudo que podia. Pedi tudo que eu podia. E aí, veio. E foi. Em poucas horas. Exatamente. Isso é muito da diferença, né? Mas eu falo esse negócio de espiritualidade, Miguel, é muito único, né? Sim. Assim, cada um sente o seu... É seu. Vai ser no seu tempo. Vai ser a sua conexão. Você vai... Que nem a gente fala assim, ah, tem que fazer de manhã, né? Sim. Ouvir as músicas e tal, as meditações. Eu ouço quando eu quero. Aí, vem. Sim. Entendeu? É tudo no seu tempo, assim. Então, é... Transformou a minha vida. Eu tô me sentindo muito mais leve, clara, segura. E até... Você vai voltando rapidinho na questão de branding, Miguel? É... Sem clareza, né? Sem clareza, eu achava que eu queria fazer marketing. Sim. Mas marketing não é o... Porque, assim, branding é igual coração. Uhum. Emoção. Sim. Marketing é igual razão. Número. Número. E quem eu sou? Eu sou 100% emoção. Sim. 100%. Aí, quando eu descobri que eu... Epa, eu não sou a estrategista de marketing. Calma. Eu tenho que fazer branding. Sim. E aí, quando eu descobri isso, em autoconhecimento, que eu sou 100% emoção... Fora o seu dom com a palavra, né? Fora o meu dom, que Deus me deu. Obrigada, Deus. É surreal. Sério. Se você tá procurando alguém pra fazer o seu branding, essa é a pessoa. Aí, vem. E aí, eu descobri que o branding era emoção. Sim. E eu falei, pera, eu tô no lugar errado. E aí, eu comecei por mim, né? Pela minha marca. Todo mundo começou. Nossa, tem um branding incrível. Não, é surreal. Seus clientes te chamam... Meus pacientes, né? Te chamam... O paciente entra e ele fala, oi, doutoras. Vocês podem me curar? Nossa, minha marca tá doente. Tipo, eles entram no nosso universo. Legal. Não precisa se forçar nada, assim, né? Então, aí, eu vi que é isso. Que o meu... A minha paixão... Sim. É trabalhar com amor. E branding é amor. Exato. E eu me encontrei. E aí, foi assim. Foi no autoconhecimento. Não, foi. Eu não sou marqueteira, tá, gente? Nada. Eu não quero. Sou branding. Exato. É branding na veia. Vambora. Eu olhei aqui pra isso, eu vi essa foto. E eu lembro que quando eu passei... Vira e mexe, eu passo você de case, de tipo, de criar o universo. Ai, que legal. Eu falo assim, gente, entra lá. Olha o que é criar o universo. Olha o que é ter um branding muito bem feito. E olha o que é se posicionar como uma agência, né? Isso. Tipo, não era só você, não é só a freelancer, né? Porque quando a gente tá sozinha, tem essa pegada meio, ah, eu sou freelancer, né? Sim. E aí, eu sempre passo. E a gente vai descendo. Eu fui descendo com uma galera, tipo, o seu feed, etc. Ah, que legal. E a gente viu a grande diferença que fez o seu posicionamento, as fotos. Nossa, muito. Tipo, a foto, porque o fotógrafo, bem bizarro, bem surreal. Mas assim, isso fez muita diferença. Tipo, assim, porque mesmo quando vocês usavam, você já usava um pouco ela, você já falava. Mas quando vocês fizeram fotos juntas, isso mudou muito, né? Nossa, foi uma virada de chave. Sim. Porque, primeiro, o que as pessoas têm que entender, você tem que investir na sua marca. Exato. Ah, eu não quero pagar dois mil reais um fotógrafo bom. Então, continua com a qualidade que você tem. Exato. Porque o que você faz, atrai pra sua marca. Se o meu cliente tiver um negócio dessa qualidade, ele sabe que eu não vou custar 500 reais. Exato. Porque só pra fazer isso aqui, foi caro. Custou 500 reais uma foto, tô brincando. A gente ficou num triplex lá, né? Pra fazer essas fotos. Então, assim, é... Se alugou um lugar pra ir, né? Aluguei um lugar. Aí, as meninas vieram de outras cidades. Contratei um fotógrafo que eu acho foda. Sim. Produção, tudo. Então, assim, é um investimento. Só que me trouxe retorno. Depois disso, as pessoas me enxergaram como... Então, assim, não tenha medo de investir na sua marca com o que é necessário. Uma boa foto, um brand, uma identidade visual de qualidade. Se você quer, ah, não, não vou pagar 10 mil na identidade da Lu, vou pagar 500 nessa mocinha. Tá bom, então você vai transmitir isso pra sua... Porque essa mocinha não tem o tempo de voo da Lu. Exato. Então, você vai transmitir isso pras pessoas. Sim. Né? Então, a importância de você ter uma boa foto. Isso mudou total o meu posicionamento. Não, pra mim também. E as pessoas falam muito da minha foto. Na verdade, cara, eu tive a ideia da foto muito rápido com a Luana. Com a Luana, é verdade. Eu tive muito rápido, só que eu queria um outro tipo de foto, né? Porque era mais criativo e etc. Sim. E eu falei assim, cara, todo mundo faz arte. E eu sou designer, tudo bem, eu poderia ir pra arte. Sim. Mas, mano, eu quero uma coisa diferentaça. Eu fui pra foto, pum. E você sempre teve isso de ser diretora de arte? Sim. Porque, tipo, você sempre se preocupou com o cenário, lembra o avião. Tipo, não, isso aqui tá torto. Tem um detalhezinho, é um negócio, sim. Sempre compunha, você fala assim, pá, vamos compor esse ambiente. Eu aprendi com você a compor o ambiente, a ver os detalhes. E com a sua mãe também, que ela é ótima. A minha mãe e a Lu são as duas mulheres que eu mais enxergo bom gosto. Sim. E, assim, que tem atenção aos detalhes quando a gente diz de decoração, de presença. Minha mãe sempre fala assim, filha, e essa unha descascada no dedo direito? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, tipo, e esse batom? Tava vindo pra aquela. E esse batom? Meu Deus, calma. Dá uma retocada. É, essa aqui tá um milímetro pra cima, tipo. E isso, amiga, uma frase. Agora é uma frase de impacto. Vamos. É nos detalhes que você ganha as pessoas. E é nos detalhes que você perde as pessoas. Exatamente. Em tudo. Em cliente, em relacionamento. Então, você sempre foi muito atenta. E a foto que você fez é os detalhes. Não, e eu realmente... Até teve uma época que eu fiz a parede, porque a gente era a rainha das paredes, tá? Cheia de colagens e etc. E quando eu fiz na casa da minha mãe, né, naquela época que eu fiz da Illuminei, que foi a primeira parede, primeira e única da Illuminei, no caso. Cara, tinha uma imagem que tava escrito detalhes. Ai, que legal. Pra eu olhar, e eu olhava muito praquilo. E eu lembrava muito de, tipo, cara, se atentar nos detalhes. E aí, é de tudo. E quem me trouxe essa ideia muito de detalhes foi a Disney. Ah, eu amo. Porque a Disney, tipo, pra mim, é referência. É o que? Eu amo muito. Disney e Starbucks, pra mim, é... Exato. Tá ali, né? Sim. Eles brigam muito nesse quesito. Sim. E aí, cara, eu via... Quando eu fui, né? Eu fui aos 13 anos a primeira vez. Minha madrinha me levou de presente de 15. Sim. De 13? Eu tinha 13, mas foi presente de 15. Ela sempre foi antes do tempo. Exato. E, cara, quando eu cheguei lá, eu olhei... Gente, a maçaneta tinha o detalhe. É. O rodapé, se bobear, tem o detalhe. Sim. Não tem nada que não tenha. O corte das plantas. É bizarro. Tipo assim... É bizarro. E aí, eu li uma época o livro, antes de abrir, eu iluminei também o livro O Jeito Disney de Cantar Clientes. E eles falavam de cara, da mesclagem que eles faziam de um mundo pra outro e que tinha que ter até a luzes, né? Luzes, música. Como é que você mescla uma música com a outra? Tipo assim, o chão, tudo. E aí, o cheiro são todos os... Exato. De se pôr no lugar também, porque eles chamam de Imagineering, né? Que seria tipo o engenheiro lúdico. Tipo assim, seria isso. Eles ficavam de... Como que chama aqueles negócios? Joelheira. E eles andavam de joelhos, pra eles terem a sensação da criança. E foi aí que eles tiveram a ideia de colocar... Empatia. Exato. Foi aí que eles tiveram a ideia de colocar os... Ai, como que chama? As vitrines até o chão de vidro. Porque senão a criança não ia enxergar. Porque teve uma época que várias lojas, inclusive, ela tem um pedaço, né? E aí, eles vieram... Aí, eu olhei isso. Eu falei, mano, é isso. Eu tenho que me atentar a cada detalhe. Eu falo muito também de experiência. E você também tem uma experiência incrível que você faz, né? Quem foi sua inspiração pra isso? Além da Star Wars. Disney também. Disney. Disney. Eu tava falando, você falou de experiência, acessibilidade. Na Disney quase não tem escada. Repara. As filas são tudo... Verdade. É. De rampa, né? Sim. Mas a Lu foi pra Disney aos 13, eu fui aos 15, se eu não me engano. Não, fui aos 15. E, gente, eu falo assim, quem puder, de verdade, assim, vai, guarda, é um investimento ir pra Disney. Porque é um lugar que te passa uma felicidade. Até o meu namorado, ele falava assim, ah, tá, não queria... Disney, ah, eu vou aqui no Beto Carreira, que é uma coisa. Mas eu falava assim, não, sério, vamos, porque você vai... E você só sabe se você vai. Sim. Não adianta eu falar que é legal. Exato. Você tem que ir. E aí, quando você vai lá, você tem uma... É isso, é imersão. É experiência. Você esquece todos os problemas da sua vida. Você esquece todas as suas dores. Você vive pro entretenimento, pra aquilo. Então, eu também, quando eu fui pra Disney... Pro lúdico, né? Pro lúdico, é... Em 2009, eu falei, nossa, eu quero sempre voltar pra cá. Sempre que eu puder. E aí, eu voltei já... Aquelas dez vezes? Tô brincando. Oitenta vezes. Voltei duas vezes depois. É, fui três vezes pra Disney. Eu já fui algumas. E eu iria mais... Eu iria, julgar. Minha meta é ir todo ano. Meu namorado fala, né, também. Ele fala assim, pô, mas se a gente tem um lugar pra ir, você quer ir pro mesmo lugar? Quero! Eu falo, porra, mas é muito da hora. Tipo assim, é tanta coisa que você vê que, cara, às vezes você esquece. Eu quero ir ver um outro detalhe e tal. Não, é. Porque é muita coisa. Você não consegue ver tudo, quando você vai. E, cara, quando a primeira vez que você vai é surreal, porque você tem essa percepção. Você fala, mano, o lixo não tem... Mano, você não vê lixo. O lixo não tem lixo. É pesado? Tipo, tem lixo o tempo todo, a lixeira em si, mas o lixo não... Não tá no chão. Nunca tá no chão, porque eles fazem esse trabalho de... Cara, é surreal. Então, eles têm uma cidade, tipo, embaixo da cidade. Então, tipo, o que vocês estão vendo, tem uma outra cidade embaixo, que é pra galera passar por baixo. Meu, é assim... É surreal. Isso foi muito... Abriu muito a minha cabeça quando eu conheci a Disney, quando eu li o livro da Disney, que eu falei assim... Mano, é isso que eu quero fazer. Tipo, eu quero ter experiência. Detalhes, experiência. E a experiência, às vezes, as pessoas, pelo menos pra mim, não sei, pra você, elas vêm, tipo... Ah, a caixa é uma experiência, que é o presente físico, né? Sim. Não, a experiência é toda a etapa do processo da jornada do cliente. Exatamente. É você melhorar toda a etapa. Sim. Né? Desde os primeiros pontos de contato. Tudo, amiga. Eu falo assim, que o segredo da experiência é você listar todos os pontos de contato com o seu cliente. Então, assim, ah, o WhatsApp, tá? Como que você manda essa mensagem? Se você falar um oi, tudo bem? O que você quer? Sim. Ferrou a experiência. Exato. Então, assim, a mensagem no WhatsApp, se a pessoa te liga, tem que ser o mesmo tratamento do WhatsApp. As suas redes sociais tem que ter a mesma experiência. Exato. O jeito que você entrega. Então, por exemplo, a gente entregava... Eu comecei mais com planejamento estratégico, né? Muitas vezes eu imprimia, dava pro cliente, levava pra ele. Sim. Eu sempre, quando o meu cliente recebe o manual de branch, ele não só recebe. Ele recebe um vídeo meu explicando cada página. E ele tem aquele vídeo guardado, pra ele ver quantas vezes ele quiser. E se ele ainda quiser, ele pode ter que falar comigo. Óbvio. A gente tirar dúvida, conversar. Mas ele tem o manual, ele tem o vídeo, ele tem o processo de autoconhecimento guardado. E depois eu perguntei, você tá aplicando? Então, assim... Sim. É todo... Tudo. E às vezes a gente fala, por isso que é muito importante, é um processo vivo, né, amiga? A gente sempre olhar. Putz, você aqui podia fazer melhor? Exato, é um processo vivo. Você pode fazer melhor? Sim. Sempre. Eu tava pensando aqui no caminho. Nossa, eu podia ser, tipo, mais rápido nas mensagens. É, tipo... Eu podia responder um pouquinho antes. Não, mas isso é muito real. E a cada projeto que você faz, a cada branch que você entrega, né, manual. Sim. Seja isso ou seja a própria gestão de redes sociais. Sim. Você sempre vai... Um cliente vai falar alguma coisa. Mano, você já pode mudar. Tipo assim... Sim, amiga, sempre mudo. Um brand nunca é novo. É surreal. Outro dia, eu fiz um curso no final do ano passado, acho, pra designers, né? E aí, tinha lá a minha apresentação, mas eu falei, gente, ainda bem que eu não tá mais rodando, porque eu já fiz tudo diferente. Sim, sim. Porque a cada entrega que eu faço, se o cliente não entender o tal ponto, pronto, no próximo, eu vou explicar de um jeito em que a pessoa vai entender. Exato. E é assim que a gente vai fazendo e... É só fazendo, amiga. Melhorando. É, só fazendo. Não adianta você fazer um curso e você falar, não coloca na sua bio que você é especialista em marketing, pelo amor de Deus. Exato. Espera um pouquinho. É, vai lá. Vai chegar o momento. Vai fazendo assim, quando você começa, é legal você fazer trabalhos pra você ajudar os outros sem cobrar. Sim. Ou quando você... Sei que a gente precisa de dinheiro pra viver, mas cobra um pouquinho e fala que é aprendizado, o que você tá precisando, até você chegar lá. E eu falo assim, nenhum monólogo de branding é igual o outro. Sempre muda, uma vírgula, sempre encaixa. Exato. Tipo, nesse último que eu fiz, eu incluí identidade sonora. Sim, que legal. Músicas que a marca pode usar, que músicas que ela não pode usar. Não pode usar. É. Porque daí toda a equipe segue. Porque, por exemplo, vou falar da sua marca, tá? A Iluminei fala muito de espiritualidade, de tranquilidade, de você... Você pode ser animada, né? Trazer em sites e tal. Mas você vai colocar um funk na Iluminei? Eu nunca coloquei. Eu gosto de dançar, tá, gente? Mas eu não ouço. Na sua casa, você vai ouvir. Mas pra sua marca... Eu nem ouço muito, pra ser bem sincera. No Reveillon, você vai dançar. Ah, mas no Reveillon, a gente dança. Você vai dançar. Mas assim... Mas sim, não faz sentido. Vamos supor, você dá pra agência cuidar. Aí eles robem um Reels lá com um Heavy Metal. Não. Luminar. Sem chance. Sem chance. E assim... Ah, Paula, mas é óbvio. Não. O óbvio tem que ser dito. Quem não tá na sua empresa, a gente tá cuidando de uma marca que eu amo, que é a Perfume de Casa. Ai! Apaixonada. Tudo. É tudo. E a gente desenvolveu o brand deles, que foi bem legal. E aí tem essa coisa de trazer paz, sensações, memórias. De você assim, ah, vou apagar meus olhos, vou colocar uma playlist. Aí eu falei pras meninas... Uma tranquilidade, né? Só que não tava no manual essa parte ainda, que eu coloquei, de identidade sonora. Aí acabou saindo alguns Reels com música muito agitada. Só que o propósito deles é transmitir bem-estar. Exato. É você relembrar sensações e memórias. Só que pra você relembrar algo, sensações e memórias, você precisa estar no mood e calmo. Então, eu não posso pôr uma música agitada nessa marca. Sim. E aí, óbvio. Não, não é óbvio. Tem que estar no material. Sim. É, porque se não tá no material, aí pronto. Aí dá margem, né? Pronto, vou escolher, não tem, não sei. Mas, e eu acho música uma coisa mó difícil de escolher pra marca, assim. É muito, é muito. Eu falo, cara, que música que eu vou pôr aqui, nisso daqui. Eu todo dia. Sim, nossa. Eu perco horas pra escolher a música, entendeu? Eu falo, nossa, cara, devia ter alguém especialista em criar essa parte. Sabe? Sim, tipo, cara, porque isso é foda. Sim. Isso faz muita diferença. Às vezes, não necessariamente você dá a música em si, né? Mas você coloca uns exemplos, é, tipo, ó, rap metal, não. Animada, não. Tipo, tal coisa, não. Mas isso daqui, beleza. A não ser que seja, sei lá, você tá um dia fazendo uma festa de final de ano. Aí foda-se você filmar que tá com uma outra música, né? Mas o material que você produz... Exato. Até tem um cliente que eu atendo, que é uma barbearia lá na França. E eles, eu falo assim, gente, não tem erro. É só entrar. Eles têm uma playlist no Spotify, várias, umas três, assim, com muita música. Vai fazer Reels, entra na sua playlist e pega uma das músicas. Porque eles escolheram. Tá na essência deles. São as músicas que tocam dentro da barbearia. Aí eu falo, ah, não, gostei dessa música, eu vou pôr. Não. Tem que ser o universo deles. Sim. Eu até falo assim, né? A importância da gente saber se... Opa, separar. A Paola é uma marca. A Paola Bricenini é uma marca. Hoje eu entendo isso, eu não tinha essa clareza. E a Doutora Social Media é uma marca. É uma clínica, né? Tanto que eu tô aqui, ó, com a unha azul de doutora, com a roupa da Paola, com o negócio da Ilumineia. E assim, a Paola adora reggaeton. Eu amo, amiga, amo, reggaetona. E aí, tipo assim, o meu Instagram, sempre que eu pensava, vou pôr um reggaeton. Sim. Mas a Doutora, como tem essa vibe muito assim, girl power, menina super poderosa. Eu gosto muito de usar, tipo, a JLo. Não que eu não goste, eu amo muito a JLo. Só que pra marca a gente põe muito JLo, Britney, Spice Girls. Xuxa. Xuxa, que é o nosso hino. A gente tem um hino da marca, né? Sim. Que tudo pode ser, basta acreditar. Maravilhoso. E é essa vibe, assim, de mulheres que tiveram sucesso, né? Na nossa época. Sim. Daqui a pouco eu tenho 30 anos, gente. Na nossa época e elas... Não é nada, não é nem um terço da vida. Não, exato. Não, ainda tenho 28, calma. E essas mulheres que fizeram sucesso na minha adolescência, eu vi elas como mulheres incríveis, super poderosas e eu quero trazer essa mensagem pra empresa. Então, na empresa eu sempre opto por elas, mas a Paola adora um reggaeton. Então, você saber... Exato. Até na sua marca, tipo, apesar de a doutora ser uma extensão da Paola, eu estou aqui na capa, essa sou eu, mas são universos diferentes. É, uma estratégia que você usa pra poder, né, contribuir com a mensagem que você quer passar. Exatamente. E você falou desse cliente na França, né? E a gente ainda nem falou sobre o fato dela ser nômade digital, de você ter clientes no mundo inteiro. Como que foi isso? E como começou essa criação de, tipo, cara, vou pegar alguém de outro... Outro lugar. Outro país, é. Miga, você sabe que eu sempre tinha vontade de morar fora. E eu sempre... E é uma coisa desde criança também, que eu me via do mundo. Eu me deslumbrava, assim, com os Estados Unidos, com a Europa e tal. Então, eu via que aquilo era capaz. Sim. Quando eu fui pra Portugal, que já era um sonho meu que você sabia também, eu falei assim, gente, é super possível atuar no mercado aqui. As pessoas precisam dos brasileiros, assim. O brasileiro, ele é referência de criatividade. E de serviço, né, gente? É muito bom. De serviço, de qualidade, de atendimento, de experiência. Então, o brasileiro tem muito isso. Ai, vou procurar coisa lá fora. A gente não precisa nem procurar, tá dentro de você. Tá aqui. O que é bom, tá aqui. O ouro tá com a gente. A gente é o ouro, mesmo. A gente é o ouro. Então, eu fui pra fora pra me valorizar também. Porque eu cheguei lá e falei, caramba, nós brasileiros somos fodas. Sim. E aí, eu sempre tinha essa vontade de expandir. Sempre falei da importância de ter outros idiomas. Eu sou uma pessoa apaixonada por idioma, inglês, espanhol, italiano e tal. E aí, fui pra fora e fui trabalhando muito isso. Fui conhecendo muitas pessoas. Então, comecei a usar muito meu inglês, muito meu espanhol. Falei, calma, meu idioma não é uma barreira. Meu trabalho não é uma barreira. E mesmo se você não fala outro idioma, também não é uma barreira. Porque hoje tem vários jeitos de trabalhar. E aí, eu fui ver o mercado lá e vi que eles precisavam de mim. Sim. E voltei, amiga. Eu falo isso. Quando você vai atuar no mercado internacional, você volta a estacar zero. Você não é mais a Paola de São Paulo. Sim. Você é a Paola que tá começando em outro país. Então, em Portugal eu não era ninguém. Em São Paulo eu tinha nome até. Quem falou isso é a Anitta, né? Foi. A Anitta falou disso também, que quando você começa a carreira em outro país, é do zero. 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 Zero é tudo. Não tem luxo nem nada. Ninguém te conhece, ninguém sabe o que você faz. E você sendo imigrante, você é menos. Na escala da vulnerabilidade, você tá lá no chão. Imigrante da América Latina, então, puta, você é o último da lista. Não, amiga, já teve casos lá em Portugal de conhecer pessoas e falar assim, você não tem cidadania italiana? Você não é a Paola Presenilho? Sim. Então, você vai chegar no cliente e falar que você é italiana. E fala aí, a pessoa vai falar italiano comigo? E eu não parlo italiano tanto, querido. E eu falo um boda italiano. E aí, tipo, eu falei assim, mas a minha essência é brasileira. Eu tenho raiz italiano. Tenho raiz e tenho muito orgulho de ter raiz italiano. Mas a minha essência é brasileira e meu idioma principal é português. É. Então, eu vi que lá fora tem muito preconceito e tal. Sim. Mas eu falei assim, mais uma vez, tendo a Anitta como referência, né? Coragem. Coragem e humildade. Humildade de saber que você tem que começar do zero e que você não é ninguém. Você pode ter pós aonde você quiser, fazer o que você quiser, mas você não é ninguém lá fora. Porque você é uma imigrante. Mas tem que mostrar que você é capaz. Perfeito. E eu fui lá, amiga. Bati na porta de restaurante. Você voltou a bater na porta. Botei. Mas e se você não... Se você estivesse aqui no Brasil, você teria pego outras pessoas daqui? De lá? Olha, é mais difícil. Sim. Confesso. E falar assim, ah, não, você pode começar... Você pode, por quê? Você pode. Sim. Mas você ir lá fora e sentir na pele o que é estar lá fora e olhar no olho da pessoa e oferecer seu trabalho... Nem entender um pouco da cultura. É, eu acho que assim, muita coisa a gente tem que vivenciar. Sim. É muito que você é coach de relacionamento e eu não namoro. Poxa. Porra, é foda. Como que você vai saber? Não sou casada, meu relacionamento não tá lindo e maravilhoso. Eu falo de casamento e nunca casei. É. Eu falo de sempre ter filho, não tenho filho. É. Então assim, é importante você construir uma carreira bem bonita lá fora. Você tem que vivenciar o mercado. Sim. Você faz um intercâmbio, tenta, tipo, juntar assim. Não precisa morar pra sempre, não precisa virar nômade. Mas fala assim, ó, pelo bem, eu quero ter uma carreira internacional, eu vou ficar três meses fora. Tem uma mentorada que tá fazendo isso. Legal. A Rebeca, ela tá... Ela também queria... Ela foi com essa intenção de pegar pessoas fora. Ela fez minha mentoria de conquistar clientes fora. Eu conheci ela em abril desse ano e ela falou, pá, eu quero ir, eu vou pra Londres esse ano, vou ver o mercado. Ela conseguiu o cliente fora, mas ela foi. Legal. Ela vai voltar. Ela não quer morar lá. Mas ela foi. Ela foi vivenciar. Ela foi sentir. Então, é isso, assim, eu acho importante você ir, sentir, vivenciar na pele. Não que, mais uma vez, você pode começar de casa agora, mas, assim, talvez se eu não tivesse ido pra lá, eu não ia ter essa coragem de ter conseguido. E aí foi, amiga. Bati na porta, voltei a estar casero. Aí ninguém... Aí fui desrespeitada. Fui um monte de coisa e eu falei, ah, um dia vocês vão me entender. Aham. Um dia vai dar certo. E aí, de repente, quando eu vi, eu tinha cinco clientes em Paris. Em Paris, em específico? Em Paris. É, esse da Barbieri é perto de Paris, mas é na zona lá de Paris, né? E aí, quando eu vi, eu tava sendo respeitada na França. Que foda. Porque uma cliente que fechou, ela começou a falar pra todo mundo. A doutora social media é foda, você precisa conhecer a doutora, você precisa conhecer a doutora. E quando eu vi, eu não tinha nem mais clientes só brasileiros. Eu tinha cliente francês, que eu falava com eles em... Em inglês. E você tinha uma... Como você fazia social media pra essas pessoas, você tem uma pessoa que traduz, né? Tenho, tenho uma empresa. Uma tradutora. Isso é foda. E como que eu aprendi errando, amiga? Porque eu achava que eu podia traduzir no Google, quando eu comecei. Ah, puxado. Ah, eu vou economizar. Você acha que eu vou pagar uma empresa de tradução? Eu vou economizar aqui. Aí, errei. O cliente foi embora com razão. Falou, ficou brava. Ah, que legenda... Tipo, querida, não é assim que se fala. Nossa, querida, mas nasceu de só... Porque, ah, imatura, né? É, sim. Errei, aí beleza. Aí eu aprendi que qualquer coisa que eu for fazer, eu nunca vou traduzir. Eu. Existe uma empresa especializada nisso. Pessoas que estudam pra isso, eles vão traduzir. Então, hoje, qualquer coisa que eu faço pra fora, que é outro... É, amiga, outro idioma, eu sempre passo. Minha prima é tradutora em inglês. Ela tá me dando um help também. Então, eu não traduz... Assim, eu entendo inglês, converso e tudo mais, mas eu não sou tradutora. Eu não sei... Sim, você não tá, nossa, fluente do nível de escrever tudo. Not yet. Exato. Not yet. Maravilhoso. Mas é isso, assim, é... Esse é o segredo, assim, pra mim. Que quer ter uma agência internacional, quer alcançar outros países, tenha coragem e seja humilde. Sim. É isso que você precisa fazer. Foda. Porque não tem outros segredos. Se você chegar, não, mas eu sou muito boa e eu vou lá nos Estados Unidos mostrar que eu sou foda, senão lá você não é ninguém. É. Você é uma brasileira. Eu sei que você vai vender pra uma brasileira, né? Mesmo assim, amiga, o brasileiro que tá morando lá fora, ele enxerga, tipo, os gringos como... Referência. Ah, não, vou pegar aqui porque os gringos entendem o mercado. Então, assim, vamos supor, eu mudei pra Chicago. Sim. Aí, por que eu vou contratar a Luísa, que tá lá em São Paulo? Ela não sabe a vivência de Chicago? Sim. Ou a Luísa acabou de chegar em Chicago, ah, vim fazer um intercâmbio. Mas a Luísa não é... Como que é uma pessoa que nasceu em Chicago, por exemplo? Nativa? É. Não sei de Chicago. Chikagance, né? Chikagance. Chikagance foi foda. Nossa Senhora, eu tenho. Mas assim, é uma pessoa que nasceu, cresceu em Chicago. Ela sabe muito mais do que a Luísa. Então você vai ter que provar muito mais que você é capaz de fazer redes, sei lá, de um restaurante em Chicago. Sim. Tanto quanto a sua... Porque tem uma social media em Chicago, tem várias. Mas por que eu vou contratar a Luísa que acabou de chegar? Sim. Que é brasileira? Ou até mesmo porque a Luísa tá no Brasil? A não ser que seja por ser mais barata, né? Exato. E aí você quer ficar conhecida assim? É. E aí, de onde vem? Mostrar o seu valor. Então hoje, tipo, eu sinto que a gente tem uma agência com um branding forte. Sim. Porque as pessoas vêm... Ah, me falaram que você é a doutora que salva marcas. Então tem que ser você. Então você entende de marcas. Não importa onde você tá. Tipo, a pessoa vem porque tem que ser você. Não importa. Não tô querendo fazer um orçamento aleatório. Não, tem que ser a Paola. Não importa o preço e etc. Eu vou ter dinheiro, eu vou pagar. Exatamente. E tá na nossa tagline, né? Que é salvamos marcas pelo mundo. Então sempre ficou claro que eu te salvo e que eu tô pelo mundo. Sim. Que se você estiver na Tailândia, você pode contar comigo. Se precisar que eu vá lá, eu vou também. Sim. Sem problemas. É, que eu vi assim que... Eu percebi que eu tava bem assim, que eu tava caminhando. Quando eu cheguei em Paris, a trabalho. Eu aprendi muita coisa nessa viagem também, que não foi fácil. Mas assim, eu cheguei em Paris a trabalho e eu vi, caramba, eu conquistei cinco clientes aqui. E eu nunca pisei em Paris. Esse é o poder do serviço bem feito, né? Sim, amiga. Porque você fez um serviço pra uma pessoa. Você teve essa porta de entrada. Exato. E aí ela acabou espalhando pras outras pessoas. E eu nunca tinha pisado. Sim. Em Paris. Eu não sei. Um... É só genepar pra francês. Que eu não falo francês. Não falo francês. É só isso que eu aprendi lá. E eu não sei falar francês. E eu tava, de repente, inserida no mercado francês. Mas é porque eu tive, tipo, trabalhei o meu branding. Eu não fui lá de doida. Aí, eu sou a Paola, eu vou ajudar. Quem é você, minha filha? Tem que provar, entendeu? Sim. E aí, foi. E aí, hoje eu tenho essa coragem de atender qualquer conta. Não importa onde seja, assim. Sim. Porque eu sei que eu tenho que me colocar no lugar, até conhecer clientes francês. A gente falou esses dias. Ó, a gente vai criar um formulário. A barbearia, né? Pra vocês darem pros seus clientes franceses, né? O que que se passa na cabeça de um homem francês? Que tipo de conteúdo que ele consome nas redes sociais? Que canal? A gente fica nesse AX? Mas não, Instagram não é. Na Europa é muito mais Facebook do que Instagram. Ah, não. Porque eu sei. Vozes da minha cabeça, né? Vozes da minha cabeça. Então, a gente vai criar um formulário pra eles, pra eles colocarem assim, ah, qual rede social você mais usa? Qual que é o seu hobby? O que que você gosta de consumir? Quanto tempo médio você fica nessa rede social? O que que você não gosta? Então, assim, pra gente entender o mercado e conseguir trabalhar. Perfeito. E mais uma vez entra a empatia, amiga. Por isso que eu falo que empatia é o segredo também, assim. É uma coisa de... Vamos tentar tirar você e ver o que que acontece no... Porque outro país é um outro universo. A gente é... Total. A gente não sabe nada, basicamente, né? E isso é muito foda, de fato. A empatia e que eu tô sendo forçada praticamente agora. Não, eu já vinha sendo uma pessoa mais empática e etc, né? Melhorei muito, assim, desde os meus 17, 18 anos. E venho cada ano sendo uma pessoa melhor. Mas, cara, realmente, a gente tem muito ego. Tipo assim, muito. Pra defender uma tese, eu vejo muito com o designer, que é a minha realidade, né? E designer tem muito ego. É, tipo assim, a minha identidade visual é obra de arte. Se você tocar, o pau vai torar, entendeu? O povo fica puto, não quer trocar e etc. O pau vai torar. O pau vai torar, eu falo isso direto. Eu e a Jojo e o Toddynho. Tamo junto. Não, mas tipo, cara, é uma coisa surreal, né? Então a gente acaba colocando muito essa... Ah, eu sou a profissional, eu que sei. Eu que entendo. Tipo, meu... Calma, baixa a bola. É, vamos fazer o que o cliente quer. Porque esse é o sucesso. É o cliente estar feliz. É isso. Foda-se o resto. Isso. Ah, não, até o Davi veio aqui e ele falou assim... Cara, as pessoas fazem pra portfólio. É. Tipo, ah, não, mas eu não vou conseguir colocar isso no meu portfólio. Foda-se, brother. Faz o negócio que a pessoa quer, entendeu? Sim, sim. Isso faz muita diferença. E a gente era um pouco assim na Bioma. Um pouco não, bastante. Eu, principalmente, que você falava assim... Miga, vamos fazer o que o cliente quer. Não! Mas eu sou, ah, não sei o quê, eu que sou profissional. Eu que estudei, não sei o quê. Eu disse que a Paula, não, mas vamos agradar o cliente. Aí eu não quero. Tipo, eu ficava muito puta. E aí, esse era o nosso desafio, né? Eu lembro muito bem disso. Sim, a nossa treta. Eu fazia o atendimento e a Lu fazia, tipo, financeiro e a parte de design. E o cliente vinha e eu fui assim, como que eu vou explicar pra Lu? Pra Luísa, que não é pra fazer isso. Aí ela ficava muito puta, mas fazia. Ficava puta, é. Fazia, a maioria das vezes eu fiz. No final, eu abri a mão, mas assim, ficava puta. Mas é uma coisa... O que não é uma coisa boa. Não é, amiga. E é uma coisa que eu falei até pras meninas esses dias. Gente, a gente tem que fazer, crendo ou não, o que o cliente quer. Com a nossa, não é a nossa pitada de profissionalismo, o que o cliente quer. Esses dias tem um cliente meu que ele insiste numa arte horrorosa. E eu falei pras meninas, eu sei que vocês não gostam, que vocês estão machucados, mas não vai te trazer paz? Não vai entregar o que ele quer e ele vai ficar feliz, vai falar bem da gente? O problema dele faz. Hoje eu fico assim, você quer essa coisa horrorosa? Toma. É seu, meu amor. Vai com Deus. Tipo, pra quê que eu vou brigar? Ah, não faz sentido. Tipo assim, beleza, você quer isso? Ok, vamos fazer isso. Você vai trazer o seu olhar profissional. É, obviamente, que eu explico, por exemplo... Argumentar, é importante. É, é o mínimo, né? Também não é tipo, ah, beleza, tá, faz e pronto. Não é assim também. Não, é. Mas, pô, você argumenta de um jeito, falando pra pessoa, ó, só tô te explicando a teoria por trás disso daqui. Se mesmo assim você quiser trocar, a gente troca. Pronto. E é isso, sem problema nenhum. Vamos lá. Eu contei isso já alguma vez, não aqui no podcast. Teve uma cliente que ela... Cara, a gente tava... Eu e minha equipe, a gente tava tipo, nossa, tá foda. Tá incrível. Entregamos. Um balde de água gelada. Mano. Ela, tipo, na hora, só tava ela sozinha e tal. Ela falou assim, ah, eu gostei de tal coisa e tal. Mas eu sabia que ela não tinha curtido muito. Porque você vê. Deu, sei lá, meia hora, uma hora, o marido dela me manda um áudio. Ai, meu Deus. Eu tava trachando, tá, gente? Só pra vocês terem noção. Foi esse ano? Se pá, foi esse ano? Não lembro. Meu, foi muito balde de água fria, né? Eu falei assim, não. Aí, tá. Aí eu deixei ela esperar um segundo, respondi ela e etc. Aí no dia seguinte ela falou assim, olha, eu quero ver no nosso contrato porque eu quero romper, eu não quero continuar. Ela não queria me dar chance de tentar fazer de novo. E aí eu fiquei tipo, nossa, mas o que que eu fiz assim? Pra você nem querer me dar chance de fazer um outro. E ela falou, cara, ela é desenvolvedora, né? De sites, etc. Ela falou assim, cara, eu sei que eu tô te pedindo uma coisa que eu acho que não é o seu estilo. Ela se ligou naquele momento. Então eu não quero que você faça com ódio no coração. Foi tipo isso que ela falou. Então ela sabe que as pessoas ficam putas quando pede alteração. E ela deve ter passado isso por muitas vezes. E talvez ela seja essa pessoa que fica puta. E ela me falou isso e eu falei assim, nossa, não vai ser assim. Tipo assim, eu tenho uma filosofia, desde que eu entrei na Iluminei, eu já vim com essa filosofia de que, cara, não vamos... Já começou diferente. Exato. Tipo, não vamos fazer isso. Se o cliente quiser, tá tudo bem. Obra de arte não é... Design não é obra de arte. Então a gente pode trocar. Beleza. Conversei com ela, tá? Falei, ó, a gente não vai fazer com ódio no coração. A gente vai fazer com toda a nossa força e vontade pra fazer o melhor. Porque esse é o nosso objetivo. Ela deixou. Aí a gente fez. Aí ela amou. Aí ela falou assim, nossa, agora eu tô vendo. E aí o marido dela também. Eu pedi pro marido dela estar na reunião, né? Porque foi ele que me esclachou. Aí eu falei, bota aí na reunião, por favor. E isso fez toda a diferença. E isso eu aprendi com você, amiga. Tipo, total. Ai, que lida. Porque você que me falava, tipo, amiga... Foda-se, vamos fazer, sabe? Sim, tudo pela paz. Exato, tipo... Então eu agradeço muito, assim. A venda, eu aprendi muito com você até essa cara de pau. Eu... Várias coisas eu aprendi com você, assim. Então... E não só na profissão, né? Mas também da vida. Porque, como eu falei pra vocês... A gente leva pra vida. É, não. E eu sou... Tipo, a gente é muito amiga. Enfim, a gente tá... Ela já morou comigo. Tipo, na minha casa dos meus pais. Foi. Já moramos juntas, sozinhas. Então, tipo, é muito além. A gente vê que as pessoas que estão à nossa volta, elas fazem toda a diferença pro caminho que a gente tá seguindo, né? E você é essa pessoa pra mim, amiga. Ai, que linda. Eu falo sempre. Eu não seria quem eu sou hoje, se você não tivesse passado na minha vida. Sim. E como a gente tem que agradecer, inclusive, as pessoas que não foram boas pra gente, né? De, sei lá, relacionamento tóxico e tal. Você tem que agradecer por aquela... Não pra pessoa, né? É pra situação, assim. Que realmente nada... Foi o que a Cláudia falou, né? Sei lá, você quebrar um copo não é por acaso. Você esbarrar com alguém na rua e pedir desculpa não é por acaso. Você tinha que... Nada é por acaso. Sim. Né? Então, eu... Enfim, o nosso encontro foi um encontro divino. Foi Deus que te colocou no meu caminho. E eu vejo muitas pessoas, assim. As meninas, minhas amigas, minha família. Eu tenho... Cada dia mais trazer essa gratidão pra mim. E até falando de empatia, de tipo, assim... Ah, deixa o cliente, gente. Entrega o que ele quer. Sim. É legal você levar isso pra sua vida. Porque a gente começa a crescer... Sim. E a gente começa, por exemplo, a enxergar nossos pais com os defeitos que eles têm. Porque pai e mãe têm defeito. Sim. Só que quando a gente é criança, eles não têm, né? Eles são perfeitos. Eles são meus maravilhosos e tal. Ah, porque é a referência que a gente tem, né? É. Então, você... É o que você tem. Você não olhou pro lado. Você não sabe o que tá acontecendo. E aí você cresce, você enxerga os seus defeitos. Aí você enxerga o defeito de pai e mãe. Só que a partir do momento que você aceita que eles são assim, que você não vai conseguir tanto, você pode ajudar os seus pais a serem, claro... Influenciar. Influenciar. Enfim, eu vejo que eu influencio meus pais em muita coisa. Mas eu não vou mudar a essência deles e muita coisa que tá dentro do coração deles. Então, ao invés de eu me revoltar, ai, queria que meu pai fosse assim. Ai, queria que minha mãe fosse assim. Obrigada que eu tenho pai e mãe. Que eles me amam. Que eles fizeram muita coisa por mim. E que agora é comigo. Do jeito deles, né? Do jeito deles. Tipo, e assim é com tudo na vida. Tipo, às vezes a gente tem parceiros na empresa, enfim, né? Sociedade também que a gente teve. Não foi uma sociedade de sucesso, até porque em algum momento a gente se separou. Mas tinha que ser. Hoje a gente entende muito isso. Tinha que acontecer. Do jeito que aconteceu. Tinha que ser. É, é isso, né? Exatamente. Por isso que eu acredito muito nessa. A gente tem o livre-arbítrio, onde as coisas podem mudar. Sim. Mas foi perfeito, assim. Foi, foi. Hoje a gente se conectou de volta, né? Porque a gente teve um pequeno momento. Uma faixinha. Que foi essa época, obviamente, né? Que a gente se afastou. Ficou uma coisa meio estranha. Ficou. Mas, sei lá, não durou muito também. Aí a gente voltou e aí foi reaproximando de novo. Porque a gente tava se curando, né, amiga? Exato. Nesse meio tempo. Tipo assim, quando você saiu e eu tive a PB, eu vi que eu tava em processo de cura, de transformação. E você também. E a gente tava com saudade de uma da outra que iria se encontrar, mas a gente não se fazia bem. Sim. E aí quando você falou assim, calma, me curei, né? Estou em processo e eu também, vamos se encontrar. E a gente se encontrou agora no momento certo. No melhor momento possível. Tipo, que a gente quer ver a outra brilhando. Que a gente quer ajudar. Que a gente entendeu que cada uma tem o seu universo. E que a gente tem que ser amiga. E que a gente pode ser parceira de trabalho. Tipo, eu com o seu negócio, a gente pegar um projeto juntas. Porque a gente se encaixa, né? Exato. Vem o brand e vem você com a identidade visual. Então, a gente até tá falando de pegar projetos e tal. Mas é isso, assim. A partir do momento que a gente enxerga que as coisas têm que ser e a gente agradece, a vida flui muito. Muito. Sim. Eu também acho. Quando você para de reclamar e para de falar, mas assim, reclamação é uma coisa que eu não tenho muito mais paciência. E quando eu fico reclamando, eu falo, Paula, para de ser louca. É que nem a Marcinha Sensitiva. Para de ser louca. Para de reclamar, senão vai vir pra você. Para de ser louca. Exatamente. Isso é maravilhoso. Deixa eu ver alguns comentários. A Kátia tá aqui, ó. On. On e roteando. Na K1. Um beijo maravilhoso. Eu te mandei um beijo ontem, né? Feliz aniversário. Ah, foi aniversário da minha mãe. Maravilhosa. A Carol também falou que tava animada pra esse papo. O Pedro falou. O Pedro, acho que é o namorado da Nice. Se não me engano. Eu tenho uma lembrança acompanhando esse papo. A Laís tá aqui também. O Erickson tá aqui várias vezes também. Fazendo vários comentários. Falou que você... Logo no início. Ele foi o primeiro a comentar. A mais incrível do mundo. Nossa. É isso. É romântico. A gente gosta sim. Ele tá muito romântico. Pá, eu queria muito te agradecer. Ai, eu também. Tipo, foi... Já foi duas horas, gente? Liga, vai longe. A gente ainda vai ter um podcast depois. Vai ter que ter. Porque assim, a gente não consegue ficar menos de três horas conversando. Temos um probleminha aí. Ai, mas eu tô... Mas eu quero muito te agradecer. Sério, pra mim, esse foi um dos melhores papos. Porque você é a minha melhor amiga. Enfim, eu tenho... Conectadas, né? Exato. Eu tenho uma gratidão imensa por você. Pela sua vida. Pela sua mãe. Porque ela ajudou muito a gente também. Ela sempre esteve ali, tipo, apoiando a nossa amizade. Sim, sempre, sempre. Então, quero muito, muito, muito agradecer você ter tirado esse tempinho. Porque eu sei que a gente é um pouco ocupada. Ai, claro. Tô aqui pra Globo. E aí, falar pra você deixar aí uma mensagem pra galera que tá ouvindo a gente. Gente, enfim. Bom, meu amor, obrigada a você. Eu tô muito feliz. Assim, foi muito... Nem senti. Não, não sente. É surreal, né? Muito gostoso. Tenho certeza que a gente conseguiu levar mais essa mensagem que a gente quer ajudar na cura do mundo, né? Então, isso foi incrível. Obrigada por tudo. Sem você eu não seria nada. E obrigada a todo mundo que assistiu. A minha mãe, meu namorado, minhas amigas, as doutoras. As doutoras estão aqui também. As doutoras estão. São essas pessoas que realmente eu acordo todos os dias. E eu falo, assim, tipo, obrigada pela vida da Lu. Da minha mãe, do meu namorado, do Eric, da Nay, das meninas, de todo mundo, assim. Porque sem essas pessoas que me cercam, eu não seria nada. Então, eles são tudo pra mim, todo mundo. Perfeito. Pra mim também. A vida é assim. Seus pais, que eu amo de paixão. Cheia de pessoas, assim. Você é da família, né? É, eu tô em casa. A família, às vezes eu falei, gente. Quando eu casar, eu tenho que levar a minha família, meu pai, minha mãe, todo mundo. Nossa, toda uma parte legal da minha família. Eu já falei, Eric, prepara o seu bolso. Nossa, o bolso, né? É meio. Nossa, vai ter que ter 300 pessoas. Vou fazer o quê? Mas você vai ter sucesso cada vez mais. Porque ela já tem, né? Cada vez mais. E é isso. Na hora certa vai ter sucesso. Quem assistiu o podcast hoje vai no casamento também. Manda aí. Quero um convite do casamento que vai rolar algum dia e algum momento. Gente, é isso. Queria agradecer também a presença de vocês, obviamente. Porque a gente só tá aqui por vocês também, né? E falar pra você deixar o seu like se você curtiu esse papo. Se você ainda não se inscreveu, também se inscreve. Toda quinta-feira a gente tá aqui. Quinta-feira que vem a gente vai falar bastante sobre vendas. Com uma pessoa que eu ainda não vou divulgar nesse momento, tá? Mas é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Obrigada. Beijo. Um beijo e até a próxima.